Eu te venciarei, oh meu deus, tu és que me diga a missão, faz amor e paixão, oh meu deus. Eu te venciarei, oh meu deus. Deixando você já muito atualizado de tudo que está acontecendo no Rubro Negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nós colocamos aí no nosso chat uma enquete perguntando a você, Rubro Negro, o que você achou da exibição de Fabrício Bruno na seleção brasileira ontem? Muito boa, diria excepcional, normal, achei ruim, não foi exigido, oh boa, fiquei surpreso. Até o momento, muito boa, diria excepcional, tem 58%, normal 25%, achei ruim 0% e boa, fiquei surpreso, 17%. Eu, particularmente, gostei muito, achei muito boa a exibição do Fabrício Bruno, muito seguro, jogando ontem pela seleção brasileira diante da Inglaterra, quando o Brasil venceu por 1x0 lá dentro de Wembley com o gol do Hendrick, numa jogada do Vinícius Júnior que perdeu muitos gols ontem, né? O próprio Hendrick perdeu um gol sozinho no finalzinho do jogo. E a imprensa exaltando o Hendrick, que apenas empurrou a bola para dentro, não vi nada demais, quando foi exigido para fazer o gol, perdeu, né? Então, não vejo ninguém exaltar assim o Vinícius Júnior, né? Parece que o menino ferrungou de placa. O Antônio Norato, bom dia, Marquinhos e chat, o like foi amassado, estamos juntos. O Eduardo Aquino, bom dia, Marquinhos, Flácio, são like 11 amassado. O Eduardo Aquino, Marquinhos, Flácio, eu achei uma atuação muito segura do nosso paredão Fabrício Bruno, muito, né? E ele continua sem tomar gols, ele continua sem tomar gols, o Fabrício Bruno. O Rodrigo Lacerda Salles, que é membro do canal Marquinhos Flácio, são um bom dia, Marquinhos, saudações e um excelente domingo a todos. É isso aí, meu amigo Rodrigão, estamos juntos. A minha querida amiga Marta Cito também já está na área aí para dividir conosco essa fala de Flamengo. Antônio Norato, Fabrício Bruno foi muito bem, mas o craque não foi o Henrique, sim um tal de Andréas Pereira, que colocou o Vinícius Júnior na cara do gol e depois o Henrique, que perdeu um gol feito e Dorival também foi muito bem. É verdade, tudo que você falou aí eu assino embaixo, Antônio Norato. O Andréas Pereira, num lançamento sensacional, botou o Vinícius Júnior em ponto de marcar o gol. O Vinícius Júnior tem que calibrar um pouquinho mais nas finalizações, né? No primeiro tempo ele perdeu um gol que não se pode perder num jogo grande como esse, né, pessoal? O Gideoni Silva, bom dia a todos flamenguistas e não flamenguistas. O Alexandre França, bom dia Marquinhos e a todos. A Marta Cito, salve, Anorato, aqui no Rodrigo Lacerda, saudações. A Kika, bom dia Marquinhos, faça um salve, like 19. O Luiz Fernando Lima, bom dia Marquinhos e demais participantes do canal, like 17, abraços e saudações, o Brumegras. O Antônio Norato, Marta Cito, um ótimo domingo, saudações do Brumegras. O Eudes Letreiro, bom dia Marquinhos, grande Eudes, seja bem-vindo aqui ao canal, amigo. O Eduardo Aquino, bom dia Marta Cito, saudações do Brumegras. A Marta Cito, oi Kika, Alexandre França. O Rodolfo Pereira, Marquinhos, o nosso cria João Gomes está se tornando um monstro, vamos ver. Rapaz, que saudade, hein? Que bom que você tocou nesse assunto e que saudade de ver o João Gomes, né? Como o João Gomes faz falta nesse meio-campo do Flamengo, não é brincadeira, não. O homem é um monstro mesmo, né? Ali não sai mais da seleção, não, pessoal. Não sai mais da seleção. Um grande jogador, o João Gomes. Briga do primeiro a último minuto, né? É um cão de guarda, é um pitbull, com certeza. O Kleber Santos, bom dia. A Kika, bom dia. Marta Cito, salve. Antônio Norato, Kika, um ótimo domingo pra você, minha amiga. Salve, tamo junto. A Kika, bom dia, Antônio Norato. A Kika, bom dia, Eduarda. Eduardo, bom dia, Kika. A Marta Cito, poxa, Andrés, errou na Libertadores, mas errou tentando ajudar um time bagunçado daquela época. João Monstro, muito bem. A Marisete, bom dia, Marquinhos e amigos. Saudações do primeiro. Bom dia, Marisete, seja bem-vinda. O Antônio Norato, o João Gomes não tem bola perdida, ele briga português. Não tem medo de cara feia, não. Várias vezes os ingleses olharam e atravessaram pra ele e fez. Não tem medo de cara feia, não. O baixinho é bom de bola. O Alexandre França, bom dia, Marta Cito. Ana Larissa Lino, bom dia a todos. Bom dia, Ana Larissa, seja bem-vindo. O Ismael Alcântara, faltou união com os youtubers do Flamengo pra fazer uma live em pro. O Max, comprar os remédios e agora querem ficar chorando. O Ana Larissa Lino, KKK, o Gideoni Silva, Marquinhos. O João Gomes saiu do Flamengo, acabou o meio campo, joga muito, muito, né? Só lembrando pro Israel Alcântara que foi feito um... Ao lado da Flaes fez uma live pra angariar recurso e angariar recurso pra ajudar o Max, sim, amigo. Foi feito, sim. Não sei se todos participaram, mas que fizeram, fizeram. A Ilha Maria, bom dia. Marquinhos, Gabriel está cavando o seu próprio caminho. O André, se pra mim, foi o melhor, mas só fala um jogador do Palmeiras. Pois é, parece que o Henrique fez o gol mais difícil do planeta, né? Na hora que era pra ele mostrar a qualidade dele, que ele ficou na frente do goleiro, ele perdeu o gol, né? A Marisete, parabéns. Parabéns à grande estreia da Seleção Brasileira, o Antônio Anoratou e Marisete Vieira de Moura Diniz. Um ótimo domingo pra você. A Kika, bom dia. Marisete Vieira de Moura Diniz. Salve, Rosa. Marisete, parabéns ao nosso zagueiro. Fabrício Bruno, um dos melhores em campo. O ofício Silva, bom dia, Marquinhos e amigos. A Marisete, oi, Antônio Honorata. Marisete, oi, Kika Amada. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Já somos, já somos nesse momento, 93 pessoas na live, mas só temos 70 likes. Então, vamos ajudar a gente fazendo o canal, ter um engajamento bom e que o YouTube possa recomendar o nosso canal pra mais rubro-negros estarem aqui junto conosco, né? O Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Monstro. A Marta, cito muito orgulho do João. Vini, Paquetá, e gosto muito do carinho de Andréas e Fabrício Bruno pelo nosso Megão. Paquetá joga muito, muito, né? Teve uma bola que o Paquetá pegou de primeira que passou raspando, né? A Marisete, como joga nosso pitbull, João Gomes. Paz, me deu muita saudade de ver o João Gomes ontem, viu? O Aguinaldo, e ali não sai mais não, viu? Não sai mais daquela titular ali da seleção, não. O Aguinaldo Viano Marquinhos, pro futebol ficar mais dinâmico, o impedimento, o corpo todo, sempre falei isso agora, sugestão, três bolas na trave seria gol. O goleiro teria que defender todas as bolas na direção dele. O Paulo Henrique, qual é a... Mas você sabe, né? Que pra fazer uma alteração nas regras do futebol, é um Deus nos acorda, né? Não é fácil. O Paulo Henrique, qual é a fake de hoje? O Brito Souza, bom dia. Marquinhos, aqui é o Brito Souza, de Telefina. Saudações, o Bruneiga, feliz domingo pra você e sua família, pra você também, meu amigo, né? A Marisete, oi, Marta Cinto. O Pix Melo, bom domingo pra você, meu amigo Marquinhos. Saudações, o Bruneiga, o Anderson Costa, bom dia. Marquinhos, tô ansioso pra domingo. E você também está pra sábado, né? O jogo é sábado, não é domingo, né? O jogo é sábado. A Marta Cinto, salve, Mari, Aguinaldo, Eofi e Elia. A Marisete Paquetá, nosso cria, jogou muito. O Aguinaldo Viano Marquinhos, as pessoas falam em gentileza sem saber. Quem era? Ela era um mandarilho que passava o dia escrevendo nos muros, viadutos e praças, dando mensagem de amor e otimismo. O Hideraldo Tavares, bom dia. Marquinhos, acho que vamos perder nosso zagueiro pra Europa, como joga esse rapaz. Pois é, o Fabrício Bruno se mostrou pro mundo agora, principalmente pra Europa, né? Não é nada, nada, o Brasil ganhou da Inglaterra, que não perdia 10 jogos dentro de Wembley. Então, pode ter certeza que o mundo do futebol vai procurar ver quem são esses jogadores que ganharam da Inglaterra. A Ilha Maria, bom dia, mulheres, na live do Marquinhos. A Marisete, parabéns ao nosso Pedro, será pai de duas lindas meninas. E o Júlio César, César Marquinhos, se perder a final do Carioca, é fora Tite. Pô, mas tu tá pensando em perder a final, Júlio César? Isso não é nem pra se cogitar, amigo. Pelo amor de Deus, por que você não disse, vamos ganhar a final do Carioca? Por que é só no negativo? Isso aí já é torcendo contra. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos ser um pouquinho mais positivo. Esse negócio, se perder, não, nós vamos ganhar. O negócio de se perder, se perder é coisa de antes que fala. O negócio de se perder, não, rapaz, nós vamos ganhar. E o Tite vai ficar aí até o final do ano, fazendo o grande trabalho que ele tá fazendo. O Carlos Alberto dos Santos, Marquinhos, nem a seleção toma mais gols. Fabrício Bruno, o Marcelo Feliciano, bom dia, Marquinhos. Dela Cruz machucou o Ivaré, não. Dela Cruz não machucou, não. Apenas o treinador Marcelo Biels queria fazer alguns testes e poupou tanto o Dela Cruz como o Matias Vinha. Eles vão ser titulares agora, na próxima terça-feira, contra a Costa do Marfim, lá na França. E o Varela foi desconvocado porque vai ter o nascimento da filha dele na terça-feira. E ele voltou pro Rio de Janeiro por conta do nascimento da filha. E o Arrascaeta jogou 25 minutos. Varela jogou 65 minutos. O Ismael Alcanta fala em canas grandes aí. O Pix Melo, esse ano, eu tô achando o que ganhar. Pessoal, Ismael, em canais grandes, não se deve nem cobrar muito não, porque o pessoal do chat ficava criticando o Max porque ele ficava pedindo Pix para comprar os remédios dele. O chat. Muitas vezes o Max, até não sei como é que ele não teve um troço lá no canal dele, porque ele botava o Pix para pedir e o pessoal ia jogar piadinha com ele lá. Muitas vezes. Eu estando lá, foi várias vezes que aconteceu. Eu até tinha dito para ele, rapaz, não bota mais não. Já vem esses chatos aparecendo aqui. Deixa as pessoas mandarem o Pix para ti. Bota só na tela e não fica pedindo não, porque tem muita gente insensiva nesse mundo. Eu cansei de dizer isso para ele. A Marisete Oira Maria, a Marta Cito, essa história procede, mas era ele, Agnaldo, o Paulo Henrique Pulgar Renovando, viu? Marcos 2018. Trindade, bom dia, Marquinhos. O Mauro César falou que o Fabrício Bruno foi comum e que não é jogador de seleção. O Mauro César está aí. Esse é o Mauro César. É por isso que algumas pessoas dizem, Marquinhos, você não gosta do Mauro César? Eu disse, olha, tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu não gosto. Para mim não é unanimidade. Não é o que o Mauro César fala, para mim não é lei. Porque para muita gente é. Para mim não é. Tem coisas que eu concordo com ele, tem coisas que eu não concordo. Você acha que eu vou concordar com o Mauro César Pereira dizer que o Fabrício Bruno foi comum e que não é jogador de seleção brasileira? Bom, o cara jogou contra a Inglaterra, na estreia, uma pressão danada. Não é fácil. É a terceira do ranking mundial, a Inglaterra, do ranking da FIFA. Não sei o que foi que ele deixou de fazer para que o Mauro César pudesse atender. Na certa, o Mauro César tem outro zagueiro dele favorito, né? Porque o Fabrício Bruno foi muito bem. Me desculpa o Mauro César Pereira e quem concorda com ele, né? A Núbia Duarte, vamos ganhar. Cara, o Nil, o SJ, o Fabrício Bruno calando a boca de muitos, o Carlos, que é membro do canal. Marquinhos, temos o Léo Ortiz, vamos manter a calma? Não, eu não estou em tranquilo, não. Pessoal, eu vivo hoje, eu não vivo amanhã. Eu não fico planejando contratação para julho, nem venda para julho. Agora, eu vivo hoje. Hoje, a realidade é que o Fabrício Bruno é um grande jogador, nós temos o Léo Ortiz. E se chegar junho e tiver proposta, o Flamengo vai avaliar junto com o staff do jogador. Se for bom para as duas partes, qual é o problema? Nem o Zico, que foi vendido, o Flamengo se acabou, quanto mais o Fabrício Bruno. Carlos Alberto tem viúva de JJ aqui. O Elton Rodrigues, bom dia, Marquinhos. Você acha que com vários jogadores do Flamengo na seleção, pode melhorar a relação com a torcida brasileira? Não tenha dúvida. Ontem, já muita gente passou a assistir o jogo do Brasil. Ontem, vi muita gente dizendo que nunca nós tínhamos assistido, mas que ia assistir. E vi também muita gente dizendo, depois do jogo, que tinham gostado muito, que tinham gostado muito de assistir o jogo do Brasil de novo. Por quê? Porque a gente viu performance, a gente viu desempenho, a gente viu vontade. Não foi averarado, tinha muito jovem. Olha a zaga do Flamengo, Fabrício Bruno e Beraldo. Olha o lateral esquerdo, Wendel. Olha o meio campo, Paquetá, João Gomes e Bruno Guimarães. A seleção está renovada, o ataque Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. É isso que a gente queria, tirar aquela velharada de lá. Aquela velharada que já perdeu duas copas seguidas. Bota os meninos para jogar, que dá conta. A Marta Cito Varela será pai e veio para o nascimento da filha. O Marta é mulher. O Douglas Ribeiro, bom dia, Marquinhos. Queimei a língua falando da seleção. Eles jogaram um futebol que surpreendeu sem tempo para treinar. E o Vinícius precisa melhorar a finalização na seleção. Justamente, o Vinícius Júnior perdeu dois gols que não pode perder, pessoal. Você já pensou numa Copa do Mundo você perder dois gols desse tipo? Não dá. A Marisette Marquinhos, o MC detonou o futebol do Fabrício... O Mauro César detonou o futebol do Fabrício Bruno na seleção brasileira, dizendo que foi... Mas o Mauro César não é dono da verdade, não, pessoal. O Mauro César não é dono da verdade, não. Será que só ele que viu que o Fabrício Bruno jogou? Não, porque a maioria das pessoas gostou do desempenho do Fabrício Bruno. O Ismael, para mim, o Fabrício Bruno fez uma partida segura, calma. A Marisette Dela Cruz não foi a campo ontem. O Antônio Arato Marquinhos, o Fabrício Bruno joga simples e eficiente, e não leva cartão. Qualquer coisa melhor? Olha, tem jornalista grande que está passando vergonha, Mauro César Pereira, ele foi muito deselegante para o Fabrício. Pessoal, foi deselegante, por quê? Porque todo mundo viu que o cara jogou bem. Por que o cara está dizendo que o cara não jogou bem, que não é jogador para ser? Ele comprometeu em algum momento? Nenhum momento. Pelo contrário, jogou muito bem. A Fernanda Peneiro, bom dia, povo. Marquinhos, você acredita que tem gente reclamando porque o Gabi postou para o Henrique para onde... Ah, pelo amor de Deus. Eles são amigos, eles já participaram de uma seleção junto. O Gabigol dá força para o menino, sabe como é difícil o início da carreira. É normal isso aí, pessoal. O Carlos Alberto, quem é esse? Mauro César no Jogo do Bicho. O canal Mago Flá. Bom dia, amigo Marquinhos. Fala função em Galera do Mengão. A Marta Cito me via obrigada a torcer para a seleção. Mas obrigada não, porque nós somos brasileiros, não é, Marta Cito? Nós somos brasileiros e, como tal, nós não somos obrigados. Nós devemos torcer pela seleção brasileira independente das nossas preferências. Afinal de contas, é o país, é o nosso país. Agora, nós temos restrições em relação à CBF? Muitas. Mas a gente tem que separar aí o joio do trigo, né? A Marisette Max se aborreceu muito com várias pessoas, infelizmente. Justamente é isso. Aí o cara vem dizer que os youtubers não fizeram... O Ismael vem dizer que os youtubers não fizeram uma live para ajudar o Max. A próprio chat, pessoal. Criticava o Max. Criticava o Max. Se fizesse uma live, eu criticava ele também. O canal Magufla, Marisette Vieira de Mundo Diniz, bom dia. Marisette, oi, Magufla. O Agnaldo Viana Marquinhos, mais três torcedores do Flamengo, chegando dois do Pedro e um do Varela. Verdade, né? O Carlos Alberto, bom dia, Marisette. Marisette, a Kika, bom dia, o canal Magufla, salve. A Marta Cita, a melhor parte do Mauro César é arrasar os antes. É, para mim é a única unanimidade do Mauro César quando ele senta naquela bancada lá, principalmente da Jovem Pan, que é formada de paulistas, e os paulistas querem detonar o Flamengo. Aí eles discutam. Nesse ponto aí, é unânime. O Mauro César é unânime. Nesse ponto, ele faz esse papel aí muito bem. A Marisette, a mídia paulista, só enaltece o Henrique na Seleção Brasileira, o canal Kika, bom dia. Eu não via a imprensa paulista elogiar o João Gomes. Não via. Elogiu o Henrique, botou a bola para dentro, empurrou a bola para dentro. Se ele perde aquele gol também, vou dizer uma coisa. Mas na hora que ele foi chamado a fazer o gol, com a técnica dele, com a qualidade dele, ele falhou. Ele perdeu o gol. Ninguém fala quando ele perdeu o gol. Só fala que ele empurrou a bola e fez o gol. O Luiz Felipe, bom dia, Marquinhos. Ontem falei isso aqui na live de manhã sobre essas pessoas que irritaram o cara que precisava de ajuda lamentável. Pois é. Aí vem... Eu só fico danado porque querem jogar tudo nos youtubers. Ah, os youtubers não fizeram a live para ajudar. Fizeram, sim. Não sei se foram todos, mas fizeram. E volto a dizer, ninguém tem... Todo mundo aqui tem telhado de vida para falar, porque era notório que... Às vezes, o Marques pedia lá o Pix para angariar recursos para comprar os remédios e vinham os gaiatinhos jogar na cara dele, coisa besteira. Olha, ele morreu de um infarto fulminante. Você já pensou se ele tem um infarto naquela hora, daquela raiva que ele teve ali, na hora que as pessoas vinham querer julgá-lo por estar pedindo um Pix? Pessoal, a gente tem que ter responsabilidade quando a gente vai se dirigir às pessoas. A gente não pode achar que pode falar tudo o que quiser para as pessoas, não. A gente tem que respeitar as outras pessoas. Se você não quer dar, fique calado. Deixe as pessoas que querem ajudar, ajudar. Ninguém é obrigado a ajudar. O Marques não obrigava ninguém a mandar Pix para ele. Deixava todo mundo livre para fazer quando quisesse. Então, tenham cuidado. As pessoas que sofrem do coração, as emoções fortes, elas não aguentam. Vocês já pensaram? Olha, eu morria de medo quando ele começava a fazer aquele negócio de Pix, de algum engraçadinho vir falar uma besteira, e ele tem um troço ali, pessoal, na própria live. Eu juro por Deus como eu tinha esse medo. Tanto é que eu ficava doidinho para ele acabar logo de falar aquilo, para que passasse e ele tivesse calma. Porque não foi uma, nem duas, nem três vezes. Foi várias vezes que o pessoal do chat criticou ele, e de forma dura. O Paulo Henrique queria que Fabrício Bruno fizesse lançamento, o KKK William Breno. Bom dia, Marquinho. Cheguei agora, não vi qual foi o resultado do jogo do Uruguai. Um a um. Um a um. E quem deu assistência para o gol do empate do Uruguai foi o Varela. Roberto Caldeira, bom dia, Marquinhos. Antônio Norato, também acho o Mauro César um grande jornalista, mas ultimamente está falando muita bobagem. Merece todas as críticas que está recebendo das redes. Pessoal, volto a dizer, eu não tenho nada contra o Mauro César, mas eu não concordo 100% com as coisas que ele diz, não. Para mim, ele não é Deus, não. Eu gosto de algumas coisas que ele fala, mas tem outras como essa de ontem, que para mim é cascalho. Amarizete, oi Carlos Alberto dos Santos, Ideraldo Tavares, Fabrício Bruno, melhor do Brasil entre os melhores do mundo. Amarizete, oi Antônio Norato, Roberto Caldeira, Marquinhos, o Dorival Júnior sempre faz o feijão com arroz e dá certo. Pois é, sempre faz o feijão. Não fica inventando, como é que se diz, testando o jogador na posição que não joga. Faz o feijão com arroz e dá lá o resultado. O canal Magu Fla, Roberto Caldeira, bom dia, amigo. William Breno, bom dia, Marquinhos. Achei estranho, o Mauro César disse que o Fabrício Bruno foi mal no jogo. Ontem que falhou nos jogos aéreos e que os erros da zaga foram todos do lado dele. Marquinhos, então, estou cego. Eu também. A Marizete, parabéns ao Dorival Júnior em sua estreia na seleção brasileira. Antônio Norato, oi Marizete Vieira. O Thiago Santos, bom dia, Marquinhos. O Aguinaldo Vieira, Marquinhos. O Flamengo está dividido, metade na seleção do Guaia e outra na seleção. Não. Na seleção do Guaia são quatro, na seleção brasileira são dois, né? A Marizete, galera, vamos dar o like. O Nonato Nunes, voltei a torcer pela seleção. Marquinhos, o Flamengo não precisa de saf. O Thiago Santos, Fabrício Bruno é um excelente jogador. Roberto Caldeira, Marquinhos. Só vi o jogo por causa dos jogadores e ex-jogadores do Flamengo. O Reginaldo Vitória, bom dia, Marquinhos. E chat, Marquinhos, qual é o cronograma de live hoje? Pô, nós vamos ter uma 15h15 e eu acho que eu vou fazer uma 8h da noite. E amanhã, 6h da manhã, vai ter. Aqui em Fortaleza é feriado amanhã, né? Segunda-feira. Então, nós vamos fazer a live amanhã, 6h da manhã, tá? Roberto Caldeira, e por ser um clássico do futebol mundial, pois é, não é um jogo qualquer, pessoal. Nós estávamos enfrentando a terceira colocada no ranking da FIFA, que é a Inglaterra, que estava 10 jogos sem perder. Perdeu para quem? Perdeu para o Brasil. Aí não tem valor perder para o Brasil? Claro que tem. A Marisete Andrés Pereira jogou com autoridade. William Breno Marquinhos, você viu o Andrés Pereira joga de terno, que assistência absurda foi aquela. Botou o Vinícius Júnior na cara do gol. E o Vinícius Júnior falhando nas finalizações, né? Tem que treinar. Maurício Antônio Marquinhos, Mara Zesa, tá certo. Mário César, tá certo. Tá bom. Você pode concordar com ele, amigo, né? A opinião é sua. Quem manda nela é você. O Ismael Alcanta, Bento tem que ser titular, que goleiro bom, seguro nas saídas. O Flamengo tem que trazer Bento para o Flamengo. Não vem, pessoal. Não fiquem sonhando, né? O Atlético Paranense rejeitou 10 milhões de euros do Benfica pelo Bento. O Bento não vai sair para o futebol brasileiro. O Bento só sai para a Europa. O Paulo Henrique, por isso o futebol não vai para frente. O Brasil nunca mais ganhou nada. A Marisete hoje é ginaldo. O Thiago Santos, gostei da atuação do Fabrício Bruno, zagueiro seguro. O Roberto Caldeira, a melhor seleção que eu vi jogar foi a de 82. O Bruno Formiga. João Gomes já merece barrar Casimiro da Velha Guarda. Rafinha Mediano. Pedro merece a nova da seleção. Convine. E Rodrigo na frente. Esquece Richarlison. O José Antônio e Marquinhos. Olá, bom dia. Bom dia, José. O Reginaldo Vitória e Marquinhos. O João Gomes e Paquetá subiram muito de produção. O João Gomes tomou conta do meio campo, pessoal. Tomou conta do meio fôlego do tamanho do mundo. O Maurício Antônio e minha seleção é o Flamengo. O Zé Ribamar, bom dia. O Jair Monteiro errou muito nas finalizações. Muito. No primeiro tempo, o Brasil já era para ter saído com o placar de 1 a 0. Quando ele perdeu um gol, chutou bem fraquinho. Marizete Paquetá quebera partido. William Breno Marquinhos. Se eu não estiver cego, os melhores em campo foram Fabrício Bruno, João Gomes e Andrés Pereira. O Bruno Guimarães também jogou muito bem. O Beraldo jogou muito bem. O Bruno Formiga e o João Gomes já li. Bruno Formiga, não precisa você repetir a mensagem que eu só leio uma vez, tá, amigo? A Marta Cito. Gente, parece que o Ento que jogou 90 minutos com o meu, a bola e fez cinco gols. A Paulo está da supervalor. Pois é, eu não estou vendo esse entusiasmo todo. Um gol normal, que ele só fez empurrar a bola para dentro. Volto a dizer, quando ele foi chamado a fazer o gol com a técnica dele, com a qualidade dele, ele perdeu o gol sozinho com o goleiro. O Gideoni Marquinhos, o Flamengo deveria ter contratado o Bento, que é goleiro bom. O Thiago Santos, agora o Beraldo é um zagueiro espetacular, tem tudo para crescer na seleção. E só tem 20 anos, pessoal. Olha o fogo que esses caras entraram. O Beraldo com 20 anos, o Fabrício Bruno, que nunca tinha jogado na seleção, vai estrear logo na Inglaterra, no berço da Premier League, onde se joga o melhor futebol do mundo hoje. Num dos estádios mais famosos e tradicionais do mundo. Aí o cara vem dizer que o cara não jogou nada. Ah, é brincadeira. O Adevão Moraes, bom dia Marquinhos, saudações flamenguístas. O Adevão Nascimento, bom dia Marquinhos. O Fabrício Bruno é seleção desde sempre. Calou a boca de muitos antes e jornalistas de cabeça dura. Mande um salve para Santarém, no Pará. E para Flamanal, saudações, um salve para Santarém e para Flamanal também. O William Breno Marquinhos atualiza a recuperação do Pulgar. O Pulgar está fazendo um reforço muscular. Ele não tem lesão. Ele tinha um desconforto, mas não é lesão. E essa semana ele vai voltar a treinar normalmente com o grupo. Ele não será problema nem para o jogo contra o Novo Iguaçu, no sábado, nem para o jogo contra o Milionários, na terça-feira. O Loelto Miranda, estou cagando e andando para a seleção brasileira, minha seleção Flamengo. O Zé Ribamar, Marquinhos, muita chuva aqui. Hoje está sol. Hoje vai dar praia aqui. O Donato Nunes, Marquinhos, bom dia. Sou do Rio Grande do Norte. Gosto muito dos seus comentários. Fla, não precisa de safre. Valeu, Donatão. O Thiago Santos, João Gomes, é pitbull. O cara marca muito. O Maurício Antônio Gabriel é porquinhos. O Bruno Formiga, o João Gomes já merece barrar. Casimiro, da velha guarda, já li essa mensagem. A Marisete Fabrício Bruno, em entrevista, disse ser muito grato ao Flamengo por chegar. Claro, não é à toa que o Léo Ortiz veio para o Flamengo também. Vocês acham por quê? Porque é um caminho rápido para chegar à seleção, meu amigo. O Flamengo tem a maior visibilidade do futebol brasileiro. É a maior vitrine do futebol brasileiro. Pode aí os antes se rasgarem todos, se esquartejarem, mas não tem como tirar isso do Flamengo. Roberto Caldeira Marquinhos, eu fui um dos poucos que não botei o Andréas para Cristo. Nem eu. Nunca botei, nunca chamei de... Como é que chamava ele? De paçoqueiro, né? Nunca fiz isso, meu amigo. Nunca. O Antério Figueiredo, bom dia, Marquinhos e a todos do chat. A Marta Cito, salve, cadeira, Gideon William, saudações. O Antério Figueiredo, bom dia, Marta. Marisete, concordo, Bruno. Tiago Santos, Bruno Guimarães, já aposentou o Casimiro. O Jair Monteiro, muito triste essa discussão sobre o Martes. Não, não tem discussão nenhuma, só estou dizendo. Porque antes de vir criticar os youtubers que não fizeram, olhem para o chat também. Olhem para o chat, que o chat patrocinou muitas tristezas para o Max, quando ele pedia recurso para comprar os remédios dele. O José Antônio, olá, Marquinhos, bom dia. Estou ouvindo o seu. No sul do Pará, em Conceição do Araguaia, Fabrício Bruno na visão foi 100%. Valeu, meu amigo, José Antônio. O Reginaldo Vitória Marquinhos e o Fabrício Bruno não comprometeu. Eu não, e para o pessoal, a gente tem que levar em consideração que foi uma estreia do Fabrício Bruno. Vocês acham que ele não estava nervoso? Claro que estava, pessoal. Olha a responsabilidade do cara, estreando na Seleção Brasileira como titular, jogando em um ebre contra a Inglaterra. Não é pouca coisa não, pessoal, é muita coisa. A Marisete Oi, Antero, Roberto Caldeira, para mim a culpa foi toda do Davi Luiz, era para ter dado um chutão para frente. O Antero Figueiredo Marquinhos, fazia muito tempo que eu não vibrava com a Seleção Brasileira, se a CBF não. A Marisete Galera, vamos dar o like. A Marta Cito, bom dia, Antero, nobre amigo. O Thiago Santos, o Richardson não dá mais na Seleção. O Antônio Oliveira Marquinhos, as flores, falou que a base deles é melhor que a do Flamengo. O Fluminense revela muito jogador também, né? Muito jogador. Em Xerém revela muito jogador, mas o Flamengo revela mais, não tenha dúvida. Roberto Caldeira aí pegaram o Andrés para Cristo, o Bruno já ali, e a Marisete Richardson já deu na Seleção Brasileira. O Carlos Eduardo, bom dia. Marquinhos ontem foi uma verdadeira aula do professor Dorival. E Bruno jogou muito. O Bulga Oliveira, bom dia. A Seleção sem Neymar fica muito melhor. Assistindo aqui de Souza, na Paraíba, valeu, meu amigo. O Maurício Antônio ontem foi a maior. A Seleção do Pinóquio ganhou. O Jair Monteiro Mauro não sabe trabalhar no YouTube, ele não aceita ser contrariado. O Roberto Caldeira, às vezes, penso que ele usa o Flamengo para ter likes e engajamento. O Aguinaldo Viana Marquinhos, sou espírita e o Max veio aqui para cumprir a sua missão e cumpriu com amor e dignidade. Foi aperreado e se manteve dentro da ética de Cristo, os que o perseguiram. O William Breno, o Varela, jogou muita bola ontem. Marquinhos, mais uma assistência. A assistência foi dele para o gol de empate do Uruguai, que estava perdendo para o País Basco. A Marta Cito concorda. O Roberto errou tentando ajudar. Pior que quem estava andando em campo. O Kleber Fernandes, bom dia, Marquinhos. Ontem eu gostei do jogo da Seleção. Todos foram bem, principalmente os jogadores da defesa. Gostei muito. Antônio Oliveira, Marquinhos, os torcedores do Fluminense falam que o Flamengo contrata só a revelação do time dele. Ah, deixa eles falarem o que eles quiserem. A Marisete e o Bruno não precisam repetir a mensagem. E eles contrataram o Renato Augusto da base de onde? O Renato Augusto. O Renato Augusto é da base do Flamengo. Carlos Eduardo, Marquinhos, a mídia paulista, com certeza é sério. Fabrício Bruno jogou muito bem. Isso é doido, cotoveiro, pois o zagueiro do Palmeiras ficou no banco. O Ivanildo Vitor. Marquinhos, fala para mim qual jogador que joga no Brasil que presta para ele. Como é? Marquinhos, fala para mim. Fala para mim qual jogador que joga no Brasil que presta para ele. Ninguém, não sei. O Amálgama Roque. Bora dar o like para ajudar o Marquinhos aí, pessoal. A Marisete Bento é um grande goleiro. Maurício Antônio e Minha Zaga. Léo Pereira e Léo Ortiz. O Ideral Tavares. Marquinhos, o Landim está com malandragem. O Flamengo não precisa de safra. O Landim quer ser dono do Flamengo. Onde é que vocês tiraram essa história de safra, pessoal? Não tem nada de safra no Flamengo nesse momento. Todo mundo falando em safra aqui. Mas não sei de onde é que vocês tiraram isso. Não tem nada de safra no Flamengo. Marta Cito, Bruno, não repita as mensagens. Marquinhos, eu leio todas. O Roberto Caldeira. Marta Cito teve vários jogadores que jogaram sem condições físicas. O Carlos Alberto Dorival não vai cair nas pegadinhas dos jogadores pé de ratos que jogam bem nos seus clubes e não jogam nada na seleção. O Arodô Oliveira. Bom dia, Marquinhos. Bom dia aos amigos do chat. O Aguinaldo e o Jânio Marquinhos. Eu falei seleção dividida. São as crias e participo do Megão Belga. Sim, aí sim. O Jair Monteiro. Para que está for melhor em campo? O Roberto Caldeira. O Renato escalou vários medalhões em 21 sem condições físicas. O Luiz Soeiro. O torcedor brasileiro é muito hipócrita. Se tivesse perdido, estava lotado de críticas à live, mas ganhou e querem só ver os defeitos. Seleção jogou igual uma seleção grande com sangue. Jogou muito bem, Berson. Já era para ter saído o primeiro tempo ganhando. O Carlos Eduardo. Essa mídia paulista barriça só exalta jogadores dos clubes de São Paulo. O Antônio Oliveira. O Brasil antes do Tetra ficou 24 anos sem ganhar. Agora 24 anos de novo. O Conan Reis. Nem assisti. Fui saber o resultado depois e ver as jogadas depois, mas vi a recuperação na imprensa inglesa. Eles não esperavam, aliás, nem a nossa imprensa esperava. Alguns pareciam torcer contra, justamente, concordo claramente. Roberto Caldeira, só por causa do nome. A Marisete, galera, vamos dar o like. O Thiago Araújo. Eu, você, ficar, Flamengo, Neymar, vai sim, Rio de Janeiro. Não entendi nada. O guarda é hora dos comentários. Bom dia, Marquinhos. E chat, estou aqui, mas estou quieto. Está bom, meu amigo. A Roda Oliveira, já respondi a enquete. Amar seu like. O Aguinaldo Viana. Richard, sou um contrato estranho para poder participar. Qualquer técnico, como dizia o Zagalo, tem que engolir. O Lucas Campos. Bom dia, Marquinhos. Você é fera, meu irmão. Saudações, abraço. Valeu, Lucas. O Aldenis Fernandes. Assisto tuas lives. Sou de ontem. Sou de ontem. Sou de ontem. Quando o MC estava falando. Ou não, o Mauro César estava falando do nosso zagueiro. Eu simplesmente mudei de live. Bom domingo para você, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. É, pessoal, é complicado, né? O Jair Monteiro e o Dorival foi muito bem. A Marisete, o guardião nos comentários. O Kleber Fernandes. A respeito do Mauro César, ele parece que torce contra o Brasil. Para nada dar certo. É um brincalhão. Roberto Caldeira. Marquinhos, o Hendrick, que deu o título para o Palmeiras no jogo contra o Botafogo. O Bruno Formiga. Fala, Marquinhos. A Rasca jogou ontem. Jogou 25 minutos. Entrou aos 19 minutos do segundo tempo. O Reginaldo Vitória. Marquinhos, a boa novidade sobre a renovação do jogador Lohan? Não. O Flamengo está aí em três frentes para renovar contratos. Lohan, Igor Jesus e Eric Pugato, né? Nos próximos dias devemos ter algumas novidades. O Thiago Santos, Dorival, vai mudar a cara dessa seleção. O Roque da Raça. Bom dia, Marquinhos. O final de semana sem o Flamengo nem é normal, Marquinhos, nada. A Marta Cito. Falta só esquecer o pombo. Pedro merece seu novo. Luiz Otávio Santos. Bom dia, Marquinhos. Venda nova do imigrante Espírito Santo. Valeu, meu amigo Luiz Otávio. A Marisete Rafinha teve uma atuação apagada. O Carlos Eduardo. Eu não sou bairrista. O Ender, que é um bom jogador, o Pedro não perderia aquele gol. Era passar. Não, ninguém é bairrista não, pessoal. A gente está querendo isso, só que seja justo. Ninguém está... Por que exalta o Ender, que só fez botar a bola para dentro e não exalta o João Gomes, que passou o jogo todinho jogando bem? É isso que a gente quer. A gente quer isenção, né? O Luiz Soeiro, seleção impôs respeito como deve ser se tivesse perdido. Estava todo mundo falando. O povo é retardado mesmo. O Gilson, bom dia, Marquinhos. A Marisete. Pedro é figurinha certa na seleção brasileira. O Alexandre e França. Estou só observando o Marquinhos. A Marisete e o Alexandre França. O Roque da Raça. Marquinhos, essa situação do estádio para o Flamengo, que não querem ajudar o Flamengo, com certeza é político. Eles sabem que se o Flamengo sair de Maracanã, vira museu. O Gilson Nunes estão querendo vender o nosso Flamengo. Estão indo para o caminho errado. Quem está querendo vender, Gilson? Diz aí. Vende o peixe. Onde é que tu viu essa notícia aí? O Maurício Antônio, Brasil campeão mundial. O Haroldo Oliveira. O Fabrício Bruno chegou chegando e não sairá. Meu amigo Tosa. Bom dia, Marquinhos e chat. Bom dia, meu amigo. Ontem eu passei lá na live que você estava falando de tática. Estava lá. Mas cheguei bem no finalzinho. Não deu nem para me fazer notar. O Conan Reis torce pelo Andréas lá fora, mas continua sem querer no Flamengo. A Marisete, oitoza. O Roque da Raça. Salve, Marisete Vieira de Bando e Diniz. O Thiago Santos Pedro tem que ser o nove da seleção brasileira. Faltou o Dorival convocar. O Iriangir de Andrés Pereira é responsável pela maior entregada da história do Flamengo. E o Zubro do Amman. KKK, torcida do Palmeiras, tem até camisinha. Pessoal, eu sinceramente gosto muito do Andrés Pereira. Eu sei diferenciar as coisas. Eu sei diferenciar as coisas. Então, mas respeito quem não quer ir no Flamengo. Eu não tenho nada contra. O James Tim, pensa num zagueiro bom. É o Fabrício Marquinhos. Mande um abraço para Santarém, meu amigo. É aqui no Pará. Eu gostava muito do Matos. Eu fiquei surpreso com sua morte. Deus conforte sua família. Com certeza, meu amigo. O Jair Monteiro, Fabrício Bruno. Desafiou alguém ganhar dele na corrida. Isso vem cumprindo. A Marisete, oi, Roque. O ET, Paparazzo, RN. Bom dia. Só falta o Muniz no ataque da Marélinha. O Júnior, Câmara. Bom dia, Marquinhos. Ontem, o que eu vi foi o seguinte. Já vestiu o manto, arrebentou. O Jair Monteiro, a falha, na minha opinião, sempre foi de Davi Luiz. O Aguinaldo Viana, Marquinhos, os antes vão fazer hora. Que ele, francês, sabe como é. Impublicável, imagino, com o Estado. Não entendi nada. O Carlos Eduardo, os comentaristas, bairristas de São Paulo, estão com dor de cotovelo. Pois ontem, a base do Brasil era jogadores revelados no Mengão. Ou já jogaram no Flamengo. É verdade, né? Ninguém fala nada no João Gomes. O João Gomes fez uma partida excepcional, mas parece que jogou nada. A Marta Cito. Eu nunca crucifiquei Andres. Achei um absurdo que fizeram com o menino. Tenho filho e não aceito execrarem nenhum ser humano. O Tosa, oi Marisete. A Marta, oi Tosa. O Maurício, Antônio Marquinhos. Mauro César é Flamengo, mas ele é profissional? Sim. Ele é profissional, mas não é o dono da verdade, não, pessoal. Ele tem opinião como todo mundo tem. Ele não é o dono da verdade. Ele fala muita coisa bacana, fala, mas também fala muita abobrinha também. Essa de ontem foi uma. A Marisete, galera, vamos dar o like. O Pedro, José, bom dia. Marquinhos. O Rafinha na seleção não conseguiu jogar bem. O Sidney Rocha, bom dia. Saudações. Marquinhos, eu fiquei muito triste quando vi a notícia do falecimento do Marques. A última live eu assisti com ele, você e o Chapolin. Ele estava muito feliz, porque Deus conforte a família. É verdade, né? E aquela ali foi a última live dele mesmo, né? Foi com nós três. O Elton Rodrigues, o João Gomes tomou conta, o Hexa passou por ele, titular da seleção. O Amartacito, lá, rock da raça. O Aguinaldo Viana, a imprensa do Rio Tietê está desesperada com razão. A Marilene Martins, bom dia, Marquinhos. E, amigos, o chat está like dado. O Paulo Gomes, bom dia, Marquinhos. Sou de Itaperuna, Zona Norte. Até o Muralha chegou à seleção pelo Flamengo. Pois é. A Fernanda Peneiro, pois eu acho o contrário. Eu acho que o Neymar vai cair bem nesse time. E o Antônio Oliveira, Marquinhos, se o Flamengo fizer um estádio, o Maracanã acaba? Depende. Depende, né? O Roberto Caldeira, Marquinhos. Logo, logo, Fabrício Bruno vai ser vendido para a Europa. Abriu-se as portas do Fabrício Bruno com o jogo de ontem. O Bruno fala, Marquinhos, já li. A Marisete, Marquinhos, o Vinícius Júnior é humilde. Ele reconheceu em que precisa melhorar na seleção. Esse é o grande jogador, pessoal. É aquele que reconhece o erro. A Marta Cito, oi, Fernandinha Peneda, o Roberto Caldeira. Marquinhos, o governo sabe se tiver o Estadão. A Marisete, Bruno, Formiga, sim. O Jair Monteiro, um alívio para o Neymar na seleção. A Marisete, oi, Fernanda Peneda. A Maria Aparecida, Luiz Antônio disse que o Fabrício não será titular da seleção. E sim o Marquinhos quando sai. Ah, pessoal. Lógico, o Marquinhos é o atual titular. Mas o Fabrício Bruno botou um apulguinho atrás do orelho do Dorival Júnior, pessoal. O Marta Cito, guarde-aura, se manifeste. Seus comentários são importantes para nós. O Antônio Oliveira, o Dorival calou a boca dos antes. Roberto Cadeira, o governo estadual, sabe se tiver estádio, o Maracanã vira um elefante branco. O Conan Reis, aquela Ana Thaís Matos, deve estar mordendo a testa. Ela fez um esculacho com o Dorival quando ele foi chamado para a técnica. O Jair Monteiro voltaria a acreditar se o Neymar não for convocado. O amigo do Queiroz, Brasil e Inglaterra serão apenas coadjuvantes. Em 2026, serão ações de quarta de final. A Marizete, galera, vamos dar like. O Xande, oi Marizete. O Roberto Cadeira, o Mauro César Pereira torce contra o Brasil sempre. O Ailson Bento. Bom dia, Marquinhos. Assisti o jogo da seleção ontem, mas é uma saudade do Flamengo na tela da TV. O Tosa. Ah, legal. Rafa, é bom demais. Vamos lá. O Erivaldo Silva. Bom dia, Marquinhos. Essa informação que surgiu do clima do Landinho, intensificar a criação da Sapa. Pessoal, eu entendi de outra forma. Eu entendi de outra forma. Ele quer dificultar. Ele quer tirar do Conselho Deliberativo para a Assembleia Geral. O Tosa está aí, é conselheiro. Não sei como ele viu essa notícia. Eu entendi, então, de outro errado, de outro jeito. O Nando Freitas. Bom dia, Marquinhos. Interessante como muito. Ele está aumentando o número de votos. Até onde eu sei, ele passou para dois terços para aprovar. Dois terços é um número excessivo de quem estiver participando. O Tosa está aí, se ele pudesse manifestar, como conselheiro. O Nando Freitas. Bom dia, Marquinhos. Interessante como muito. E outra coisa, ele está colhendo assinaturas para tentar colocar lá no Conselho. Ainda não tem nada disso. Interessante como muito jornalista e as pessoas nos tratam com o espírito vira-lata. Só os times de fora prestam. Só eles que são melhores. E a gente não é difícil pensando assim. O Jessé Rodrigues. Bom dia, Marquinhos. Direcena Bahia. Abraço para você. A Marisette Verdade. Pona Reis. O Antônio Andrato. Tosa, bom dia. O Antônio Oliveira. Marquinhos. O Dorival arrumou o Flamengo. São Paulo e agora o Brasil. O Cleber Fernandes. Pessoal, o importante é o Brasil. Ganhou independente de quem fez o gol. E ganhou foi o Brasil. Então, para mim, não tem isso. Seja qualquer jogador que jogar, irei torcer. Seja ele do Palmeiras ou do Flamengo. A Misael Honorato. O Mauro César nem fez pós-jogo ontem. Porque viu que o Brasil jogou muito bem. Inclusive, os do Flamengo. O Antônio Oliveira. As flores podem ficar tranquilos. Quando Pedro, Ayrton Lucas e Jessen estiverem com 40 anos, estarão habilitados a serem contratados. O amigo do Queiroz. E não à toa. O Flamengo sofreu tanto com o São Paulo ano passado. Esse Beraldo joga muito. E nosso Fabrício Bruno foi muito bem também. A Marisete Aroldo Oliveira. O Roberto Caldeira em 82. O Brasil massacrou a Itália, mas acabou sendo eliminado. O Aguinaldo Jânio Marquinhos. O pombo na seleção é igual o pombo na vida real. Não canta, não fala e caga em todo lugar. A Marta Cinto Misael. O Mauro César fez uma live pós-jogo ontem. O Jair, o Tom Rodrigues. Toda a jogada do gol do Ender, que foi feita pelo Vini Júnior. Não, e pelo Andrés Pereira. Andrés foi quem lançou o Vini Júnior. O Jair Monteiro Marcelo errou na final do Mundial. E não foi criticado pela torcida do Fluminense. O Conor Reis, Marisete Vieira de Moura. Diniz, aquela comentarista é uma piada palmeirense tendenciosa. O Eron Basílio. Bom dia, Marquinhos. Feliz domingo de Ramos. O Carlos Eduardo Marquinhos. Quando eu disse que não sou bairrista, é porque se fosse o Pedro que tivesse feito o gol, que o Ender que fez e perdido o gol, que estariam falando mal do Pedro até agora. O Claudio Cavalcante, bom de Marquinhos. O Andrés Pereira é muito bom jogador. Errar, o Zico já errou. Pênalti em Copa do Mundo. O Misael Paixão, Marquinhos. O Felipe Melo também é cria do Flamengo. O Fluminense também o contratou. Aí eles não falam nada. Pois é, nem estava me lembrando desse. O Antônio Oliveira, Marquinhos. Os torcedores do Flamengo. Torcedores do Flamengo. Peraí. Torcedores do Flamengo. O Palmeiras jogou cadeira no Gabigol. Não deu nada. Deu um real de multa. Ó, mas agradecer aqui o Helder Scheinberg Campos, né? Ex-Helder Flaméia. Bom dia, Marquinhos. Nartan Nandes. É o Uruguai que ainda falta nesse nosso elenco. Raça, jogador que não gosta de perder. O capitão que não tem. Concordo. Jogou ontem. Jogou ontem contra o País Basco pelo Uruguai. Estava no meio campo titular da seleção uruguaia ontem. Valeu, Helder. Obrigado aí, meu amigo. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui onde ficamos, né? Vamos lá. Deixa eu ver onde é aqui que eu voltei. Peraí. Pronto, aqui. William Gílio. Só a Síndrome de Estocolmo explica o amor da torcida do Flamengo. Andréas Pereira é algo ridículo. A Juliana Torres. A seleção não é só o Hendrik. Que essa imprensa vem exaltando. Esse garoto parece que ele é o novo Pelé. E sabemos que não é. A seleção ontem é o que se destacou. Foi o equilíbrio do conjunto. A Ivanete Soares. Bom dia. O que o Mauro César falou ontem. Falou que o Fabrício Bruno não jogou nada. E que não é jogador de seleção. O Ailson Bento. Eu assisti também a última live do Marcos com você, Marquinhos e Chapolin. Beleza. Luiz Soeiro. Marquinhos ainda tem o Vitor Roque, que com certeza será lembrado em próximas convocações. Ele tem, representará. Mande um abraço para Belém do Pará. Roberto Caldeira. Andréas Pereira. Um dia ainda vai voltar ao Flamengo. O Aguinaldo Viano. Marquinhos. Cara. Paraquiri. É a morte enfiando uma espada na barriga. Os antes vão fazer a moeda brasileira. O Givanildo. O que eu ouvi com Dela Cruz, que não foi relacionado. Nada. Foi apenas uma opção do treinador. Agora ele vai jogar de titular no próximo jogo. Tanto ele quanto o Matias Vinha. O Eduardo Aquino Marquinhos. Flação São. Hoje eu ouvi uma entrevista do Paparazzo Rubro Negro. E ele disse que o Marcos Oliveira precisava de um transplante de coração. E não conseguiu a verdade. Nunca me falou isso, Marcos. Nunca. Nunca me falou isso. Porque se ele tivesse precisando de um transplante de coração, ele estava pelo menos na fila. Para receber. Então, não sei se procede isso ou não. O Marcos nunca me disse que estava em fila de transplante, não. O Cleber Fernandes. Eu discordo. O Neymar vai a desgraçada seleção. O Brasil vai jogar sem. Neymar e pronto. O Carlos Eduardo. Só para lembrar. O Bruno Guimarães passou pela base. Mas foi dispensado. Então, o meu campo todo tem DNA. Rubro Negro. Verdade. O Conor Reis. Qual é o tempo de contrato do Flamengo com o Maracanã? O atual é até o final do ano. Acho que mesmo com o time do estádio, o Flamengo vai continuar sustentando. A Marta Cito. Se Neymar focar. Jogar e não ficar de estrelismo. Ele será importante. Joga muito. O Eduardo Oliveira. Quem não amassar o like vai gerar o filho Tricolete. O Jair Monteiro. O Marquinhos sabe dizer se o estádio do Embley é privado. Não. É público. É público. O Aguinaldo Viana. Neymar já a seleção. Não esquece. Só se eu esquento e empurrar goela abaixo. O Tosa. Na verdade, ele já viu. Ele viu que não consegue aprovação no Código. E está tentando abrir para a Assembleia Geral. Pois é. Isso aí. Mas ainda está colhendo a assinatura. Não está nada sacramental. O Tosa. Eu acho perigoso. O Heron Basílio. O Marquinhos pelo futebol que o João Gomes jogou ontem. O André do Fluminense não vai entrar. Não vai. E o João Gomes também não vai sair. O Tosa. Eu sou contra esse tipo de movimentação. O Código é soberano pelo estatuto. Então pronto. Isso é soberano. Breca. O Antônio Alcides não tem que dar o ok para acolher? Então ele que... Pior que o Antônio Alcides é do lado do Landinho. Não. Mas aí é só fazer a pressão do Antônio Alcides para ele não acolher esse... Não colocar em pauta, né? O New SJ seleção não precisa de Neymar. Tem tantos jogadores com má vontade. O Maria Conceição. Bom dia, Marquinhos. Já deixei um like. Um abraço para você e todo do chat. Valeu, meu amigo. O Ismael Alcides. Essa vitória do Brasil de mostrar a M que essa diretoria fez com o Flamengo. Mandando o Dorival embora. Roberto Caldeira. Marquinhos. Cadê a Ana Thaís Mato? Eu sei lá, rapaz. O Givani do Caixa era um rapaz. O fatorista não ganha mais ninguém. É verdade, né? A sorte do Fortaleza é que ele tinha gordura. Ainda está em segundo lugar. Mas essa gordura está acabando, viu? O Rosivaldo Pereira. Bom dia, Marquinhos. O Jair Monteiro. O Neymar. Desde que saiu do Barcelona, ele perdeu o foco, pois se tornou milionário. O New SJ. Neymar é um a menos. Hoje, em um dos, Michael é melhor que ele. O Givani do Mauro César fez sim que eu assisti. A Cícera Ribeiro. Bom dia, Marquinhos. Sou Wilson de Juazeiro do Norte. Mandem um abraço para Juazeiro do Norte. Uma boa semana para você e sua família. Um abraço para todos os rubro-negros. De Juazeiro do Norte, em especial para o Wilson. O Ismael Alcate. Marquinhos, o que vão fazer com o canal do Marques? Não sei, Ismael. Está muito recente. Vamos respeitar o luto da Patrícia, da Júlia. Deixa elas... Elas vão saber no momento certo. Cuidar disso aí, pessoal. Eu vejo muita gente preocupada. O canal tem que fazer lá. Calma, pessoal. Calma. Vamos respeitar. Não está nem com uma semana que o Marques faleceu. Vamos respeitar a dor da família. Eu passei três dias para poder ligar para a Patrícia, para também não ser muito chato. Me coloquei à disposição, se eles estivessem precisando. Mas não toquei nem assunto de canal. Não é momento, não tem contexto, não tem nada. Me liguei só para me prestar a minha solidariedade e me colocar à disposição para qualquer coisa que ela precisar, se ela estiver precisando, que ela me chame. E ela disse, não, Marquinhos, não estou precisando de nada. Mas saiba que estou aqui à disposição de você. Foi isso que eu liguei para ela. Mas eu vejo muita gente já querendo fazer live simultânea. Então, calma, pessoal, calma. Vamos respeitar o luto das pessoas. Não tem nenhuma semana que o Marques faleceu. O Rosivaldo, eu acredito que o André Pereira sim. O André Pereira joga muito. O Mauro Senna, bom dia, Assunção. O Mauro acha que a opinião dele é a mais importante. Perseguia no pé de Rodinei e agora persegue o Fabrício. Lamentável, o Ender, que só deu sorte. O Vini jogou bem. O Aguinaldo Viana Marquinhos, o primo do Landin e o mandado do Landin e a mandada do Landin, que é no momento não poder, não pode falar em SAF, abreviatura de safadeza no caso de Flamengo. O Renato Rodrigues, salve o Marquinhos da Estimera, que o caso é dado. Marquinhos, só para lembrar, ataque da Premier League contra a defesa do Campeonato Brasileiro. E a defesa saiu ganhando o duelo. O Beraldo não tem nem cinco meses de Europa, tem não. Mas já é titular do PSG. Maurício Santoni, vamos deixar de torcer para o Flamengo e torcer para o Donival. O Tinho, o SJ do Brasil jogou bem. O Antônio Oliveira Fluminense, sete jogos sem ganhar no Flamengo. O Nil, o Neymar, só cai. O Roberto Caldeira Marquinhos, agora que eu fiquei sabendo, a Ana Thaís é clubista, por isso que ela falou mal do Donival. Claro, ela é corintiana. O Iriangíde, a seleção, fez uma partida excepcional, de fato, infelizmente. E inexplicávelmente, a maior parte da imprensa torce contra, sem nenhum pudor. Complexo de vira-latas, o Luiz Soeiro, o Felipe Melo, é a vergonha para o futebol nacional. Não, graças a Deus, você não ter lembrado dele. Eu tenho vergonha de saber que esse M foi revelado no Flamengo. Felipe Melo, de serviço do futebol, extremamente desrespeitoso. O Adolio Oliveira, na minha opinião, Neymar Bananeira, que já deu cacho. Pedro Silva, quem é essa tal? Tem esmante, jornalista do Esporte TV, né? O Antônio Oliveira Marquinhos, o Esporte Fluminense, Galo, goleia, odeia o Flamengo, o Cláudio Cavalcante. Marquinhos, qual é o patrolaçador que vai pagar 10 milhões no meio do clube? É a Zé Delivery, né? Zé Delivery, do grupo Ambev. 10 milhões. Por dois anos, viu, pessoal? Não é só um ano, não. O Givanil do Castelo, bora tomar uma e comer uma velha panelada. O Aristides Oliveira, grande abraço. Marquinhos, aparecido. Marquinhos, bom dia. Podia explicar melhor essa final do Campeonato Carioca? Não, final do Campeonato Carioca são os dois jogos. ninguém tem vantagem, né? Ninguém tem vantagem. A vantagem que você vai ter é a seguinte, se você ganhar por 2x0, por 2x0 o primeiro jogo, você pode perder o segundo até por 1x0. Se perder por 2, vai para os pênaltis. O Roberto Caldeira, acho que elas vão assumir o canal, uma delas. Não acho, não. Não acho que vão assumir o canal, não. O Helder Schoenberg, Campos, 5 reais. Respeito, sentimento quase extinto. O Givanildo Castelo, eu gostei da seleção ontem. O Antônio Oliveira Marquinhos, que dia, Esporte 11? Que dia, Esporte 11? 11 vai terminar os... Ah! Que dia, Esporte 11? Ah, sim, pois é. O Conor Reis, perda de tempo, assisti live do Capitão Passapano, não aceito opinião contrária e bloqueia quem tem diferente aqui. Roberto Caldeira Marquinhos, tem muita gente precipitada, cabra precipitada, tristeza, justamente, pessoal. Ele não tem nem cabeça pra ficar pensando nesse momento de sair. O Helves e Valencia, Marquinhos, teremos que esquecer esse tal de Neymar, eu já me esqueci. Wanderlei Duda, bom dia. Marquinhos, sem Flamengo não é final de semana, o Cláudio Cavalcante, Marquinhos, ontem, depois de nove meses parado, o Hércules voltou a ser relacionado no jogo de ontem contra o Vitória pela Copa do Nordeste. Então, boa notícia, né? O Guterreite, Marquinhos, Marisete e Marta, bom dia. Wanderlei Duda, Marquinhos, Mauro César criticando o Fabrício Bruno, esse cara é piada. Pois é, parece que é só ele de um lado e o restante do outro, né? Roberto Caldeira, se o Dorival der certo, ele tem que ter a humildade e parar de ser comentarista. O Agnaldo Viana, desculpe o Tosa, que respeito muito, mas a política do Flamengo é nojenta, tem um colega lá dentro que sempre comentou isso, sustentar o Brás com o ano de futebol foi meio desastre. A Kika, like, 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 vamos ver aqui como é que nós estamos já. Deixa eu ver, já somos agora duzentos e noventa e cinco pessoas com duzentos e quarenta likes, né, pessoal? Precisamos do like aí, né, para ajudar a fortalecer o canal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver, o YouTube deu uma paradinha, o José Wilson 76 Lino, bom dia Marquinhos e Nação Rubro Negra, bom dia meu amigo, José Wilson também deixou aí o like, o Giovanni do Castelo, rapaz, eu só estou preocupado na Copa América, o Flamengo vai perder oito jogadores, tudo titular, mas vamos dar a volta por cima com esse grupo de jogadores que nós temos aí. O Gutirete Marquinhos, se o Fabrício Bruno jogar contra a Espanha, como jogou ontem, ele não volta da Europa, o Wanderlei Duda e o Gabi Marquinhos, o Gabi estava assistindo, né? Estava assistindo o jogo, mas vamos lá, vamos continuar aqui para o Felipe Araújo, bom dia Marquinhos, como vai você? Tudo bem? Tudo maravilhosamente bem. A Marisete, hoje é aniversário do Varela, felicidade ao nosso lateral, parabéns aí para o Varela, o Wanderlei Duda, o Adel Pereira, merecia a seleção. Ah, os dois zagueiros do Flamengo, né? A gente esperava qualquer um, mas os dois estão jogando muito bem, são as agas 100% da temporada 24, né pessoal? Não podemos esquecer disso. deixa eu ver quem vem agora, deixa eu ver, o Pedro Silva, o Fabrício Bruno é um zagueiro muito esforçado e agrada a torcida do Megão, mas não tem bola para a seleção, o Claudio Cavalcante, Marquinhos, o verdade, na verdade, o Raul, o Al-Rilau, só decolou e bateu o número de vitórias depois da contusão do Neymar, a Marisete, o Ibuti Leite, o Antão Oliveira, o Gabigol tem crédito com o Flamengo, vamos lá, deixa eu ver, né? Vamos lá, o Antão Oliveira, o Gabigol tem crédito com o Flamengo, o Givanildo, a janela de transferência já fechou para a Europa, já, mas vai ter uma janela extra aí de quem joga no campeonato brasileiro, nos campeonatos brasileiros. O Givanildo Castelo, a janela de transferência já fechou, já, o Jandrinho, majestoso, Marquinhos, Fabrício Bruno, se destacando na seleção, os europeus vão ficar de olho no Iparavá e podemos perder excelente zagueiro, o Vanderlei Duda Marquinhos, você viu o lucro do BRB? O Flamengo tem direito? Não, não tem direito. O Lucas Silva, Marquinhos, apesar de ser jogador do Palmeiras, torci muito pelo Hendrick, eu também torço, pessoal, mas o gol que ele fez até eu fazia, né? O gol quando era para ele fazer, ele não fez. O amigo do Queiroz, Fabrício Bruno, é um Virgil Van Dijk sem grife, o, deixa eu ver, a Marisete, o José Wilson, o Roberto Caldeira, ainda é muito cedo para dizer que o Fabrício é zagueiro de sucesso, o Anderson de Assis, like 256 amassado com sucesso. Pessoal, me dê um minutinho só para me fechar aqui a coisa do banheiro que está entrando o sol na minha cara. Espera aí. Vamos lá? Eu fico me atrapalhando aqui. José Wilson, oi, bom dia, Marisete Sávio, Cláudio Cavalcante, Marquinhos, o futebol feminino do Fluminense que investiu muito menos do que o Flamengo e está melhor no brasileiro do que o Flamengo. Tem hora que não encaixa, né, pessoal? Mas o time do Flamengo é bom, vai dar a volta por cima, pode ter certeza. O guardiola dos comentários, o Fabrício renovou, o Sábio Samuto renovou, sim, que bom que o Flamengo renovou com o Fabrício Bruno antes desse jogo da seleção lá na Inglaterra. Galera, vamos dar o like com o Antônio Pereira. O Antônio Pereira, Marquinhos, por que o Escorte fala que é campeão no Brasil em 87 e ele rebaixou em 86? Pois é, não tem nada que justifique. Arodo Oliveira, domingo sem amigão é igual a comida sem tempero. Agnaldo Viana, Marquinhos, final do Carioca é quantidade de gols pró. Flamengo vai fazer um monte. Roberto Caldeira, vou esperar mais jogos dele. O Aparecido Sol aqui em São Paulo é só chuva. Vanderei Duda, eu acho que o Fabrício Bruno com 28 anos para a Europa é uma idade avançada, talvez para algum clube fora da Europa. Tem o árabe, pessoal, tem o mundo árabe. O Lucas Silva, o Brasil fez um bom jogo, mas temos que ter calma. Foi apenas um jogo com o Dorival. Já tem gente criticando o Tite, o Rodrigo Nascimento, Flaleção, só faltou o Pedro lá. Alô, Niterói e Fonsecão, vamos deixar o like aqui no Marquinhos. Valeu, meu amigo Rodrigo. O Renatão Moreira, bom dia Marquinhos e chat depois do 7x1. ontem foi a primeira vez que assisti os 90 minutos da seleção por causa do Dorival Júnior. Estou surpreendido dar certo na seleção. O Cláudio Cavalcante, Marquinhos, enquanto está sol aí aqui no Rio, chove muito agora. O Ismael Alcântara, conheci seu canal através do Marcos. Marquinhos, hoje você tem muita responsabilidade. Por quê? Você hoje tem muitos seguidores do Marcos que gostam do seu canal. Claro, claro que tem. E eu estou aqui para fazer o que for melhor, mas eu com certeza não vou me precipitar não. Não vou me precipitar, deixa as coisas acontecerem, deixa a poeira baixar, e aí depois a gente vê como é que fica. O Luiz Sueiro, Marquinhos, não foi o Dorival que disse que estávamos criando um monstro, esse tal de Neymar, na época dos Santos? Foi ele mesmo. Teve um que criticou o menino Ney, na época não sei quem foi, se o Dorival ou algum outro assertivo. Eu acho que foi o René Simone, foi não? O Diogo Camargo, bom dia, meu amigo Flamengo, vamos, o Anderson, bom dia, Marquinhos, amigo do chat, o Vinícius Ribeiro, boa tarde, Marquinhos, belo jogo do Fabrício Bruno, a Marisete, oi Anderson, José Paulo, bom dia a todos, ontem o Fabrício se saiu bem, muito bem, né? O Cláudio Cavalcante, Marquinhos, os ingressos começaram a ser vendidos amanhã às 10 horas, amanhã às 10 horas, né? Vai de R$70,00, no setor Norte, a meia, até R$600,00 lá no Maracanã+, o Júnior Silva, o Dorival botou o Diniz no bolso com poucos treinamentos numa partida só, o Lucas Silva, acredito que o Pedro vai para a Copa América, também acredito, o Pedro Silva esquece esse tal de Gabigol, o Luiz Viana, ora, bom dia a todos, salve para a Cepetiba, Rio de Janeiro, saudações do Negros, abraço para a Cepetiba, o Gutileite, eu fico admirado de ver quantos jogadores selecionados o Flamengo tem, o José Wilson, sábado, Flamengo 3x0, Nova Sul, peraí que subiu, o Wanderlei Duda, sou mais o Michael do que esse Rafinha na seleção, o Roberto Caldeira, estão falando que o Gabi vai jogar na Arábia, o João Pantanão, like 2x7x1, o Anderson de Assis, imprensa já estão falando que é o Henrique como titular só porque fez aquele gol que até minha avó faria, mas o gol que ele perdeu ninguém falou, é isso aí, ninguém fala, o Lucas Silva, esse ano vamos ter muitos jogos, tomara que o Gabigol recupere seu bom futebol, ele tem a cara do Flamengo, a Marisette amanhã saberemos o resultado do jogamento do Gabriel Barbosa, é, vai ser de tarde, né? O Pedro Seu exatamente foi o René Simões, o Lindemar Oliveira Bom de Marquinhos, o Manassés Bezerra, Bom dia Marquinhos, o estilo do Fabrício Bruno é parecido com o do Lúcio Zagueiro, campeão do mundo em 2000 pelo Brasil, 2002, né? Wanderlei Duda, para mim, Neymar não seleção, poderia fazer um jogo despedida e tchau, aí o São Bento, quem falou a frase monstro com o Neymar, o René Simões, o Wilson Neto, Marquinhos, se eu comprar o camarote do novo estádio do Flamengo, terei direito a ingresso? Você tem direito a uma certa quantidade de entradas no camarote, né? E aí você distribui. A Marisette, o Ivanete, o Luiz Fernando Lima, quem falou, quem falou sobre que era um monstro em relação ao Neymar foi o René Simões, o João Pantariel, o Marquinhos, esse entojado do Neymar, tem que cair fora da seleção, o Vinícius Ribeiro, o Marquinhos, é certo dizer que o Dorival, que o Dorival deve muito essa oportunidade como técnico da seleção brasileira ao Flamengo, eu entendo que sim, eu também entendo, né? A evolução do trabalho dele, ganhou título no Ceará, no Flamengo, no São Paulo, o Claudio Cavalcante, Marquinhos, o Pulgar já voltou a treinar, ele está fazendo reforço, a expectativa é que amanhã na representação do time, ele consiga estar presente. O Luiz Soeiro, se foi o Dorival, acho que agora nos livramos dessa bicheira Ney na seleção, o Entendendo a Couputura, bom dia, Marquinhos, gratidão, gratidão pelas informações do Mengão, um dos primeiros a alertar que o menino Ney precisava de mais resultados foi o René Simões, o Goutinho Leite, Marquinhos, a imprensa paulista vai estragar o Hendrick, ontem ele entrou cheio de marros, o gol que ele fez, um homem de 180 quilos faz, faz, por isso que eu digo, quando ele foi exigido para mostrar a técnica dele, ele perdeu o gol. O Anderson de Assis, Campo, Bruno Guimarães, Paquetá jogaram muito também, o Lucas Marquinhos, já estão falando, o Gabigol vai para o Palmeiras, só porque ele comentou sobre o Hendrick, é brincadeira, o Vinícius Ribeiro, Marquinhos, eu acho que o Hendrick é apenas um pequeno cocô parrudo, para que tanta mídia, o Carlos Eduardo, Marquinhos, vamos ver, vamos ver após o jogo da Espanha, o que os europeus vão falar do nosso zagueiro, pois eu acho que na próxima janela os europeus vão querer levar ele, o Roberto Paldeira no ao Rilau do JJ, a Marisete Verdade Vinícius, Ribeiro Flamengo foi muito importante para o Dorival Júnior chegar à seleção brasileira, o Carlos Fernandes, bom dia Marquinhos, o chat mande um alô para a minha família, a minha esposa, minha esposa Marcela e os três mosqueteiros, Alan Delon, Carlos Eduardo e Eric Gustavo, e para mim, seu seguidor, Nato e Like Amassado, valeu meu amigo Carlos, um abraço para sua esposa, para os seus filhos, o Luiz Soeiro, o Renê Simões estava no incidente da Chape, o Azeu Silva, opa, cheguei, bom dia, o Lucas Silva, o Pugar não preocupa para o primeiro jogo da final, não, não preocupa, o Jair Monteiro, Bruno Henrique, será o reserva de Pedro no ataque, tem tudo para dar certo, o Cláudio Cavalcante, Marquinhos, o Braz desmentiu a especulação de que o Flamengo estaria interessado em Alexandre Matos, eu nunca acreditei nisso, a Marisete, o Carlos Fernandes, o Luiz Rafael, bom dia, Vasco fechou na manhã de hoje a contratação de Ramon Sosa, Rafael de São Luiz, Maranhão, o Vanderlei Duda, Marquinhos, o que o Paquetá está jogando é brincadeira, o Azeu Silva, é muita bajulação nesse tal de Henrique, só porque fez um gol, mas não se fala da jogada do gol, a Marisete, galera, vamos dar o like, o Vinícius, boa tarde, Marisete, Anderson, ontem, assisti o jogo da seleção, porque aquelas velharias, saiu toda uma seleção com a garotada, futebol mais bonito, o Gutirete, como tem mãe de Ná no YouTube, o Vinícius Ribeiro, boa tarde, Boa tarde, Passini, o Entendendo da Cubotura, eu escuto poucos canais sobre o Mengão, e com certeza você é um dos que eu mais gosto, seriedade, honestidade, retidão, que o senhor abençoe a você e a todos, valeu, meu amigo, o Antônio Norato, Marquinhos, pode comprar um caderninho novo para nova especulação, para onde o Gabigol vai jogar, tem que ter um caderninho só para falar de preferência com um coqueiro na capa, que para muitos é Palmeiras, o Vanderlei Duda, o que preocupa para a final é o dela, a coisa está pendurada, preocupa, só não preocupa mais porque o adversário é o Nova Iguaçu, o João Pantarinho, o Marquinhos, não estou gostando do Fabrício Bruno na seleção, por causa dos olhos dos europeus, a Marisete, temos que respeitar o título, não, temos que respeitar o luto da família, o Lucas Silva, o Flamengo não demitiu o Dorival, apenas não renovou o contrato dele, eu posso estar errado, mas também não teria renovado, apesar de ter ganho, os títulos terminou o ano muito mal, o Roberto Caldeira, Marquinhos, para mim, o Hendrik é um fora de série, tudo bem, todo mundo tem um direito a opinião, o Jair Monteiro, Colômbia venceu a Espanha, Brasil venceu a Inglaterra e se vencer a Espanha, os europeus vão ficar com uma pulga atrás da orelha, o Ivanildo Vitor, é até porque, até porque se contratar o Matos, o Braz tem que sair, não, não necessariamente, o cargo do Braz, ele não pode ser ocupado pelo, pelo Alexandre Matos, o cargo do Braz, é um cargo do estatuto, tem que ser alguém de dentro do Flamengo, né, então, não tem nada a ver aí, o Júnior Silva, e esse jogador do Porto, o Braz tem que, não, e esse jogador do Porto, está sendo especulado, no Flamengo é bom, André Franco, não procurei ver ainda dele, não, não sei se ele é bom, se ele é ruim, o Anderson de Assis, Gabigol vai para o Palmeiras, igual fez, igual foi, o Pedro e Bruno Henrique, estão dizendo, jogada de marketing, para renovarem logo com o Flamengo, o Roberto Caldeira, quem é esse Ramon, Sousa, que vai para o Vasco, o Luiz Soeiro, Marquinhos Luiz, Antônio Rubro Negro, e o Rubro Can, são os maiores do YouTube? Não, acho não, tem muita gente também aí, que merece estar nessa lista aí, o Ivan Cândido, bom dia, nação, tricampeã, Fabrício Bruno Zagueiro, que joga sério, o Soares sabe disso, o Carlos Eduardo, bom dia, Marquinhos, peraí, não, o Carlos Eduardo, Marquinhos, ninguém fala sobre o Vinícius Júnior, pois só saiu o gol devido ao Vinícius Júnior, não é um caicói igual o Neymar, ele levou uma trombada no meio do campo, e não caiu, o Ismael Alcântara, estou cansado do Felipe Araújo, não mais cadê os meninos do Ninho, o Lucas Silva, Braz tem um cargo, e o Matos, não tem nada a ver, o Vinícius Ribeiro, Marquinhos, o Marcos pode vir presidente? Não, o Jair Monteiro, estamos bem de zagueiros, como se não via há muito tempo, o William Rodrigues, bom dia, Marquinhos, lá que é amassado com sucesso, Fabrício Bruno foi muito bem nessa seleção, o João Pantaleão, João Pantaleão, Marquinhos, Uruguai ganhou o seu jogo, não, empatou em 1x1 com o País Basco, o Lucas Silva, já assisti vários jogos do Porto, e esse André Franco não entrou em nenhum, o Agnaldo Viana, Marquinhos, o Neymar é um apêndice na seleção, vai votar infelizmente, o Gotilete, quando o Flamengo não renovou o contrato do Dorival, muita gente estava pedindo a cabeça dele, o time já não estava rendendo o esperado, o Pedro Silva, Pedro Silva, Marquinhos, tem um amigo aqui da ilha, dizendo que a 771 está à beira da falência, tem algum fundamento, pessoal, acho que não está não, eles estão comprando o Everton da Inglaterra, então, quem está em crise, não anda gastando dinheiro assim não, o Nadilson Jesus, Marquinhos, como vai ficar o canal do Salvador, não sei, isso aí mais para frente, a esposa dele junto com a filha, vão estudar uma forma aí, o Jair Monteiro, Marquinhos e Gil são os melhores do YouTube, o Edivaldo Bastos, Marquinhos, bom dia, saudação, like 296, o Atitudes de Garotão, parabéns Marquinhos, por esclarecer as funções que o Braz ocupa, que o Braz ocupa, pois vejo que muitos youtubers confundem o cargo com o acúmulo de funções do Marcos Braz, o Vinícius Ribeiro, Marquinhos, você disse que a dívida do estádio do Corinthians não está perdoada, mas o Mauro César disse ontem que está assim, como é, eu duvido que o Mauro César tenha dito isso, meu amigo Vinícius Ribeiro, eu duvido, eu duvido que o Mauro César Pereira tenha dito que a dívida do Corinthians do estádio está perdoada, eu duvido, lhe digo com toda sinceridade, bota o link aí, bota o link aí de onde tu viu, o Luiz Soares, Neymar é um centro de laranja podre no carrinho, o Cláudio Cavalcante, Marquinhos, você acha mesmo sendo o candidato do Landim que ganha a eleição, será que o Braz vai continuar? Depende, por exemplo, se o candidato do Landim for o BAP e ele ganhar a eleição, o Marcos Braz não continua, eu acho que se o candidato do Landim for o Rodrigo Dunsch e ele ganhando, aí o Braz continua, mas qualquer outro não, o Amigos do Queiroz, a grande chance do Brasil ocorreram por falhas individuais dos zagueiros ingleses, inclusive o gol saiu numa chicotada do zagueiro que entrou no segundo tempo, o Aguinaldo Viana Marquinhos na sua seleção dos contratados já tem quantos inscritos? Rapaz, a última vez que eu atualizei tinha 70, o Roberto Caldeira Marquinhos só chegou 3, né, desses 70, o Roberto Caldeira Marquinhos eu falei que o Henrique não é craque, o Lucas Silvio Marocés não falou isso em nenhum momento, o KKK, esses caras inventam muita coisa, pois eu duvido que o Mauro César tenha dito isso, o Ivan Cândido Marquinhos como ficou a compra do Delacruz que tentaram jogar para esse ano, tem que ver o balanço, né Ivan, tem que deixar o balanço sair para a gente ver, tirar essa dúvida, né, William Rodrigues quem está em crise é o Vasco e com o síndico Pedrinho que não manda em nada, o Guterete, gente, o Cássio não pode perdoar a dívida do Corinthians, o Adilson Soldado, salve, salve Marquinhos, façam, bom dia, feliz domingo, bom dia meu amigo Jair Monteiro, o jogo Brasil e Flamengo para quem você torce, ah, eu vou torcer Flamengo, lógico, o Adilson, deixa o seu like, deixa eu ver como é que está aqui, já somos 309 pessoas na live e 318 likes, né, precisamos melhorar aí os likes, o Civaldo Guimarães, bom dia Marquinhos, saudações dos negros, paz e bem, o canal do William, canal do William está aqui, opa, bom dia, o Guti Leite, peraí rapaz, o Guti Leite, o que pode acontecer, é algum, é alguém pagar a conta para o Corinthians, é isso aí, o Carlos Fernandes, Marquinhos, com a convocação e a ideia de jogo, com as qualidades dos convocados, você acharia que o Dorival está tentando resgatar a essência do futebol brasileiro, o Mara, o feijão com arroz vai muito com isso, o canal do William, hoje tem jogo do Uruguai, o Roberto Caldeira, não, acho que não é hoje não pessoal, terça-feira dia 26, aí está perguntando, não, tem não, Roberto Caldeira e ainda assim, o Criston na reserva, o Antônio Hildo, bom dia Marquinhos, mande um salve para meu compadre, que não está, não está tirando, peraí, não está tirando folga em Hidrolândia, a atitude do Gastão, é pouco provável o Mauro César Pereira ter falado que é isso, pois ele é contra qualquer benefício público, pois é, eu também achei estranho, e eu digo com certeza, eu não acho que ele falou não, William Rodrigues, quem perdoa é Jesus, o Caixa, a Caixa jamais, o Luciano Rodrigues, o Luciano, o Luciano, Marquinhos, você acha que o Gabigol renova com o Flamengo, sim ou não? Acho que sim, se ele continuar querendo aqueles cinco anos, mas não sei quanto, aí acho que não, Marta Cito, salve Adilson Guti, estamos juntos, Adilson Soldado está na área, o Amarizete, sábado teremos, sábado teremos, uma decisão de 180 minutos, o Novo Iguaçu fez uma grande campanha no Carioca, o Jair Monteiro, o jogo de ontem mostrou como, como estava muito mal o Diniz no coração, o Eduardo Aquino, o Barquinhos, faça o São Selemengo, deu aula, o Claudio Cluiz, o Roberto Caldeira, Adilson Soldado, vocês são feras, o João Pantariel Marquinhos, o Danilo ontem jogou bem, você não? Jogou, o Adilson, Adilson, Soldado, salve Marta Cito, bom dia amiga, o Claudio Cluiz, Marisete, bom dia para vocês, o Roberto Caldeira, bom dia, o Roberto Caldeira está aí, a Marisete Diniz, no comando da seleção brasileira, foi horroroso, perdendo os três primeiros jogos em seguida, deixa eu ver agora como é que está os likes, né, já somos 307 pessoas na live, e 333 likes, né, está lento, viu pessoal, está muito lento, o Mário César, o Mário César, Marquinhos ontem estava no canal do Mauro César, ele falou com a chegada de Ortiz, Fabrício Bruno, é banco no Flamengo, e não merece seleção, nós já comentamos aqui, deixa eu ver, a Marisete, oi Claudio Cluiz, oi Claudio, oi Claudio, oi Claudio, oi Claudio, salve Claudio Cluiz, o Luciano Rodrigues, bom dia Marquinhos, está aqui, estou aqui na escuta, em Panta, em Darulac pessoal, o Anderson de Assis, Diniz, seleção brasileira, vitória do Olival 1, a jogo, uma vitória, o Roberto Caldeira, Marquinhos Wendt, que tem o lampejo de craque, exemplo como aquele jogo contra o Botafogo, sim, o, a Marisete, oi Adilson Soldado, oi, oi Cadê, peraí pessoal, que o YouTube deixou aqui, eu ia mandar aqui, peraí, vamos ver, o GR pessoal, pessoal, gosta muito do Mauro, estão sempre falando dele, o Claudio Cavalcante, se a dívida do Corinthians foi perdoada pela Caixa, aí vira bagunça, o Flamengo também vai contestar, não foi perdoado, não leve-se para frente não, não foi perdoado por nenhum, o Luiz Sueiro, esse abóbora, peraí, peraí, cadê, esse abóbora desse Diniz, ganhou algum jogo com a seleção, o Lucas Lopes, sou novo aqui no canal, valeu Lucas, obrigado, a Marta Cito, estou fazendo almoço, atenta a live, a live, peraí, e comentário, o Jair Monteiro, cadê a água, amigo, o Jair Monteiro, cadê a água, o Agnaldo, cabelo bebê, o Agnaldo Viana Marquinhos, o moço, o moço, e o moço é crítico da dívida do Corinthians, não ia dizer um asneiro dessa dívida, paga, não ia, eu tenho certeza, a Marisete Wendry, que não é esse jogador todo, que é a mídia paulista, em Deusa, o amigo do Queiroz, amigo do Queiroz, o Diniz também ganhou em sua estreia, estreia na seleção, vamos esperar a sequência do resultado, a Marta Cito contabiliza o like Marquinhos, o Adil, o Adil Soldado, deixa o seu like, like, like galera, o Luiz Soeiro ganhou, o Egídio Batista, Egídio Batista, deixa eu ver, o Egídio Batista, é feliz domingo de Ramos para todos, flamenguista, bom dia, o Mário César entra, que está no lugar, na hora certa, a Marta Cito, divulga sua agenda Marquinhos, hoje 15h15, vamos fazer uma live, e talvez às 20h, e amanhã, às 6h da manhã, nós vamos ter live, porque amanhã aqui para mim é feriado, o Lucas Silva, o Flávio falhou, o Flávio falou, que o Aurilau é maior que o Flamengo, o Pilado ficou louco, o Adilson Soldado, Salve Marisela de Verde Modiniz, boa, bom dia, o Marcos Salgas Marquinhos, em uma live do Papa e Júlio, levantaram uma polêmica, em relação a uma reportagem do Gabigol Coentra, que tem conhecimento disso, não, acho que trocaram informação ali, nas portais do Twitter, mas nada demais, Marcos Salgas Marquinhos, em uma live do Papa e Júlio, o Ailson Bento Marquinhos, ontem eu assisti na Urubucan, que o Flamengo vai oferecer, três anos ao Gabriel, mas com um pequeno aumento, você ouviu falar também? Não, não ouvi. William Rodrigues, você viu o Casa Grande, revoltado, porque o Dorival botou o Fabrício Bruno de titular, e não o Murilo, a Marta Cito e a Gílio, a Marta Cito, amigos do Queiroz e o Diniz, foi uma decepção, o Marco Mesquita, bom dia, Xará levando o meu amor para fazer, para fazer a prova da UAB, vamos na corrente por luto, dar certo, beijos Viviane, valeu, a Marisete Oiagilio, o Roberto Cadeiro Fluminense, tinha que botar uma estátua do Ener Valência, nas laranjeiras, o Lucas Lopes, você viu os postes que o Gabriel está postando? Não, não vi, o Adilson Soldado, seja membro do canal do Marquinhos Françoção, trazendo as melhores notícias do Flamengo, ao Daniel, Marquinhos, gostei muito da seleção ontem, ontem, Dorival é o cara mesmo, o Egílio Batista, Oi, Marta Cito, o João Magalhães, rapaz, eu vi o Mauro César tentando desmerecer o Fabrício, que sujeito mais amargo, a Marisete está aí, o nosso amigo Egílio Batista vai fazer uma pergunta para ele agora, vamos lá, cadê, cadê, não mandou não, o New SJ, terça-feira o Brasil, espanta Espanha, um teste bom, a Marisete, os palmeirenses brabos, com Dorival, por escalar, Fabrício Bruninão, o zagueiro deles, o Roberto Cadeira, Ener Valência, foi o grande, foi o grande responsável, das flores, ser campeão, o amigo do Queiroz, certamente estaria assistindo a live das 15, valeu, o Anderson de Assis, deixa eu ver aqui que subiu, o Anderson de Assis, entra que parece que está meio gordinho, eu estou achando ele também muito forte, o João Pantaleão, bom dia, Marta Cito, o cardápio de convida, o Ivan Cães do Terreno está enrolado, mas Liberação do Maracanã também, a Marta Agnaldo Viana, Marquinhos, com o tempo e fabricação, vão vir dois, dois, dois modelos de veículo, deixa eu ver aqui, o Agnaldo Viana Marquinhos, deixa eu ver, peraí que subiu aqui pessoal, se não eu perco, peraí, 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 vamos lá, João Pantaleão, bom dia, Marta Cito, fala o cardápio de hoje, convida o chat, o Ivan Cães do Terreno está enrolado, mais licitação do Maracanã também, o Agnaldo Viana Marquinhos, com o tempo, o Fabrício vai gerenciar um pouco, o Antônio Honorato, que momento triste vivemos no jornalismo esportivo, e em geral, corre e caiu o nível intelectual, os caras não dizem nada de que se aproveite, o, poxa, alguns youtubers corneteiros que passam o dia todo arrasando, o Gabigol deveriam estar felizes quando o Gabigol vai caçar like, deixa eu ver quem é, a Marisette Vieira de Moura, Fabrício Bruno nos representou, jogou muito bem, o Gabriel, o Gabriel Josino, a fake news é grande, teve gente vindo me falar que o problema do gesto é coração, ele ia tomar a marca passo, desmentir na hora, o Lucas, o Lucas Lopes, é impressionante como o Gabi consegue gostar do Palmeiras, tantas vezes que o Palmeiras provocou o Flamengo, o Gabigol é hoje, ele vem com essa falsidade, o que é que ele fez, pessoal? O Roberto Caldeira, Marta Cinto, você, Marta Cinto é para ter likes e engajamento, o Sandro Ribeiro Marquinhos, esse garoto da base, o Wallace, Ian, joga muito, vai se destacar rápido com o Tite, de volta para o P2, esse endo que é uma das características da mídia, da mídia, sendo que pegou um balde repleto de, repleto de, pegou um rebote sem goleiro, se perdesse era para se aposentar, o Roberto Caldeira amanhã, que horas começa, Marquinho, seis da manhã, o Adilson Veres, se esqueceu de deixar o like, o William Rodrigues, Dorival organizou toda a bagunça que o Diniz criou, o Amigos do Queiroz, o Endo que é meio cadeirudo mesmo, o Gabriel Josino, a seleção só tem Flamengo, Vini, Júnior, Andrés, Fabrício, João Gomes e Paquetá, o Marta Cinto, verdade, honorato, pior ainda na TV, o pior ganham para isso, desinformar, olha, dá nojo, o João Magalhães, depois de muito tempo eu vi um jogo da seleção, eu pergunto, havia necessidade do Flamengo vender o João Gomes, visto o tanto de títulos importantes a disputar, esse dinheiro na venda fez diferença, mas uma coisa é certa, a gente não pode imputar só a diretoria contra não, o próprio jogador faz muito logo para ser vendido, a Marilene Martins, Dorival será o melhor técnico para a seleção, se Deus quiser, Fabrício Boni jogou bem, vamos lá, a Marisete, Lohan Wallace, Ryan Lucas, Dorival será o melhor técnico para a seleção, se Deus quiser, deixa eu ver, Lohan Wallace, Ryan Lucas, Caio Garcia, Carboni terão oportunidade na FIFA, o Júnior Santos, Bom Dia Marquinhos, o Jair Monteiro, Marquinhos, uma final contra um time pequeno, sempre me preocupa, depois daquela tragédia contra não, tenha dúvida, o Novo Iguaçu não está morto, não, o Rio de Janeiro 22, Phil Foden, no bolo do estádio, não, no bolo, Phil Foden, no bolso do Fabrício Bruno, o Anderson de Assis, Mauro César, tem hora que fala coisa correta, tem hora que fala coisa que não tem cabimento, é verdade, a Marisete Coutilete, Antônio Norato, Marta Cito, Marta Cito está difícil, né amiga, o pior não tem para onde correr, todos são ruins, o Adilson Saldado, a Inglaterra não conseguiu fazer gol na melhor defesa do Brasil, com o Fabrício Bruno, e ainda não levou gol em 2024, o de volta para o PS2, Gabigol postou uma foto dele com coqueiros, no fundo um conspiracionista, achando que são Palmeiras, vamos lá, o Luiz Sueiro, o Carboni está treinando, está treinando com o profissional, o Marcos 5, o Gabriel Barbosa está pressionando a diretoria, acontece que não vai rolar, a Marta Cito, hoje amigo, o Pantaleão, estraga não, vim de carne, rápido e saboroso, o Mário César, ainda que Pedro, tem, para mim, tem as mesmas características, o Marcos Sago, Marcos Pós, nosso ilustre torcedor, conhecido como Geraldino, não deixou, não deixou, gostaria que fizessem uma menção, ao querido torcedor, quem era da geral, sabe de quem eu estou falando para frente, vamos lá, galera, o Mário César, ainda que Pedro, para mim, tem que ter as mesmas características, a Marisete, galera, vamos deixar o like, o Lucas Lopes, estou na Colômbia, esperando o Flamengo, fui lá no lugar do jogo, e é quase impossível ficar naquela atitude terrível, é de se morrer, o Anderson de Assis, Marquinhos, como ficou o julgamento do Gabigol? não ficou, ele foi paralisado, e vai ser retomado, na próxima segunda-feira amanhã, o Antônio Norata, Dilsson, saudado, boa tarde, meu amigo, o William Rodrigues, os criadores do Flamengo, se destacando na seleção, o Egídio Batista, João Gomes, foi bem vendido, foi bem vendido, 108 milhões, o João Magalhães, agora que nós vamos, agora não vamos fazer com o Ender, que o que fizeram com o Vinícius, uma coisa, ele tem estrela, a Marisete, Marta Cic, bom dia, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, cadê, subiu aqui, o Júnior Santos, Marquinhos, o Diniz só serve para treinar, o Fluminense, pois perdeu para o Dorival, vai ganhar de quem? O Clévio, rapaz, dizer que o Fabrício Bruno, jogou mal ontem, eu discordo agora, dizer que não é jogador, de seleção, talvez o Mauro tenha razão, o Aguinaldo Viana, o Dorival entrou para impor, para impor, as cagadas de Diniz, boneco, assassino, tática de, limpador de para-brisa, o Roubo Negro 22, muita gente falou que, a seleção inglesa, iria golear a seleção brasileira, muita gente acha que a seleção inglesa, é o mesmo que a Liga inglesa, com estrangeiros, a seleção inglesa só ganhou uma Copa do Mundo, né, o Adilson Soldado, câmera, tá aí várias, né, o Amarizete, Aguinaldo Vieira, boneco assassino, o, a Solange Balieiro, olha que coisa engraçada, o ouvinte pedindo o estátua do Ener Valência, no Fluminense, esquece de pedir uma estada do Belga, no Palmeiras, que deu o bi, da Libertadores, o De Volta para, para a Paz, de Volta para o PS2, Pedro é melhor que o Hendrik, Pedro tem mais repertório, Tiziano Queiroz, bom meio-dia Marquinhos, o Jair Monteiro, meu pai sempre me conta, da história de 68, o Mário César, pergunto se alguém, que aí, alguém aí, vivesse no clube, pergunto se alguém, viesse um clube, contratar, sendo jogador do Flamengo, o que você faria, eu ia para a Premier, deixa eu repetir aqui, o Mário César está dizendo, pergunta se alguém aí, viesse um clube, da Premier, querendo contratar você, sendo jogador do Flamengo, o que você faria, eu ia para a Premier, eu também, o De Volta para o PS200, que não tem jogo aérea, o Adilson Soldado, faltam 24 lágrimas, para chegar aos 400, a Marisete Solange Barieiro, a Marta Certo, hoje as divisas, hoje as diversas vezes, que a Gabigol provocou, pelo menos até a cadeira arremessada, era a memória seletiva, o Adilson Soldado, convida todos os seus amigos, para participar da live top, do Marquinhos Flácio Função, o New S.J., aqui, peraí, pronto, o Adilson Soldado, convida todos os seus amigos, para participar, para participar, na live top, do canal do Marquinhos Flácio Função, o New S.J., Fabrício Bruno, mostrou que pode anular qualquer atacante, a Marta Certo, o Itiziana, a Solange Bariello e Marisete, o Roberto Cadeira, oi, peraí, 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 pessoal, o Roberto Cadeira, o Hendrick, lembra o cantor James Brown, quando ele era novinho, o Eduardo Aquino, Marquinhos, que fazia uma renovação de Lohan, em Perrada, é verdade, o Antero Figueiredo, ontem estava assistindo o jogo pelo TV, e tive que acompanhar pelo rádio, depois, quando o garoto Hendrick fez o gol, pronto, no rádio, estavam gritando, que era o novo Pelé, brincadeira, o de volta ao PS2, Vinícius Júnior, desde que estreou no profissional do Flamengo, foi perseguido, perseguido pela mídia, Hendrick foi sempre entendendo pelo direito, aí é o, vamos lá, o Sandro Ribeiro Marquinhos, Muniz vai pintar rapidinho na seleção, Muniz está fazendo um gol para o jogo, a Marta Cito Alassol querida, o Roberto Caldeira, o falecido Jantar, o Fábio Oliveira Cruza, que eu estou na área, o Tiziano Queiroz Moza, o Nilo Serrano, Marquinhos, o Fabrício Bruno foi muito bem, acho que o Paquetá faz muita falta, faz, o Paquetá também foi bem ali, o Cláudio Cruz, Cláudio Cruz, Marta Cito foi mesmo, você ainda lembrou, o Rubo Negro 22, o Rubo Negro, uma camisa nova diferenciada, não pode chutar uma bola, em cima do goleiro, como o Hendrick, como o Hendrick fez no finalzinho, o Antero Figueiredo, boa noite, boa noite, pois o nosso Fabrício Bruno morreu, ou salvou o Brasil de tomar gols, o Ivan Cândido, quando o Gabi voltou da Europa, depois da indisciplina no Flamengo, fiquei com o pé atrás, hoje estou com os dois pés, o Fabrício Bruno, todos os envolvidos no Mengão, vão para a seleção, sim, o Anderson Campos, vamos torcer para o Dorival, não é ir para a cabeça da imprensa paulista, da imprensa paulista, temos que colocar os melhores, não o que a imprensa fala, é por aí mesmo, o Neil S.J., se fosse o Diniz, tomava os quatro da Inglaterra, o Adilson Sodado, good morning, good afternoon, good night, friends, o Ticiano Queiroz, o Antero Figueiredo, está aí o Aldenia, Marquinhos, será que depois do jogo de ontem, algum clube inglês pode tirar o Fabrício? Pode, pode, com certeza, a Marta Cito, verdade, Ticiano, Fábio Oliveira, Marquinhos, o meu nome na seleção brasileira será o Rodrigo Muniz, ele está vivendo uma fase muito boa, Solange Baleiro, bom dia, Martinha, bom dia, Martinha Cito, um abraço para você, querido, Cléber Fernandes, pessoal, vamos ser realistas, será que o Hendrik, o Hendrik não é tudo isso, mesmo, ou será, amigas, que ele está com uma, com uma dorzinha de cotovelo, porque foi no jogo do Flamengo que fez um a zero, o Egídio Batista, Geraldino, era uma figura só, naquele medo, naquele cabelo e rádio, no ouvido, vendo o jogo do Mengão, o Antério Figueiredo, gostei muito da movimentação, só que a seleção brasileira perdeu, deixa eu ver aqui, o Adilson Marquinhos, o Valeiro está voltando para o Flamengo, vai participar do jogo do Flamengo? Vai, ele vem para o nascimento da fida, e vai, já deve ter contactado aí, com o Meio Mundo aí, para levar ela para o hospital, o Ticiano Queiroz, João Gomes joga muito, o Alexandre França, vamos lá, o Rafael Santos, Rafael Santos Max, o Jair Monteiro em 68, a torcida, já comemorava o título, jogou contra o Bom Sucesso, e perdeu de 1 a 0, forçando assim o jogo contra o Botafogo, e perdemos de 4 a 1, e assim a Ticiano, a gente não pode dar bobeira contra o Nova Iguaçu não, o Nova Iguaçu tem um time certinho, logicamente que eu acredito que eles não vão partir para cima do Flamengo, eles vão esperar o Flamengo como todos os outros times esperam, o Antero Figueiredo da Rádio Nacional, que eu estava acompanhando no meu carro, pois não dá para ficar parado dentro de casa, e o pessoal da rádio reclamando, do Vini Júnior e do Paquetá, até o Paquetá acertar outra bolassa, o Kleber Fernandes, Marquinhos, você não acredita em tudo o que lê no chat, porque, amigo, tem coisas que nem de longe é a verdade, mas cada um, cada um, claro, por exemplo, esse negócio do Mauro César, eu não acredito que ele tenha dito isso, que o Corinthians pagou a dívida do Estado, o Tiziano, tchau, o Casimiro, agora é João Gomes, o Aguinaldo Viana, Marquinhos Pedro vai ser convocado, com certeza vai continuar o esquema de pomba, gira, pombo, caga tudo, a Marisete, o Tiziano, o Sandro Ribeiro, o Bento, o Danilo, o Fabrício, o Beraldo e o Wendel, João Gomes, o Lucas Paquetá, Júnior, Bruno Guimarães, Andrés Peredo, o Vinícius Júnior e Rodrigo, o Antero Figueiredo, para mim é só mídia, prefiro o Vitor Roque, é mais forte, que é mais forte, mais completo, o Helder Inodê, quando alguém vai noticiar, é excelente notícia que o Helder está no Flamengo, só em julho, o Ismael Alcântara, a diretoria, estava certa, se não der, não, estava certa, a não ceder, ceder, alimento, aumento para Gabriel, que está segurando maior que o clube da Negoso, deixa eu ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o Antero Figueiredo, graças a Deus, nós temos o Pedro, mas aí a mídia nem fala, o de volta para o PS2, eu gostaria que o Pedro fosse para a Copa América, para o Gabigol ter chance de Flamengo, ele dando a volta por cima, o Ivan Cando Oi, deixa eu ver quem é, o de volta para o PS2, muitos estão falando que o Vinícius Júnior perdeu um gol, sendo que o zagueiro, que se recuperou e salvou, o Ismael Alcântara, Ismael Alcântara, peraí, cadê, Ismael Alcântara, quem quiser ficar no Flamengo, fica sem, não pode ir embora, o Alexandre França Marquinhos, o gramado do Maracanã deve estar bem, pois não está, vai estar perfeito, vai estar perfeito, o Jair Monteiro, na seleção, o Vinícius Júnior não tem a mesma performance que no Real Madrid, o Egídio, sonhador, deixa eu ver, o de volta, o PS2, eu vi que o Wesley, o quarto melhor lateral do mundo pelos escaltas, o William Rodrigues, rapaz, o Flamengo do Tite é muito diferente daquela bagunça do ano passado, por isso confio plenamente que seremos campeões, o Marquinhos Sousa, Marquinhos tem cubismo, Endre que joga muito e não, e não, Endre que joga muito, peraí, perdi aqui, Endre que joga muito, e os meninos do Flamengo ontem foram incríveis, o João Pantaleão, peraí, 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 vamos lá, o Cícero Alpo, manda um alô para José do Norte do Bahia, o Cléber Fernandes, é isso aí, Marquinhos, você é o cara, gosto da live do amigo, porque você sempre trabalha com a verdade, não foge de nenhuma pergunta, admiro demais, ao ser like dado, o Antero Figueiredo, ninguém acredita, pois o Mauro César Pereira é quem mais reclama das dívidas dos clubes, toda hora criticou, pois é, por isso mesmo, o Antero Figueiredo, ninguém acredita, pois o Mauro César Pereira é quem mais reclama, duvido, duvido, dos clubes a toda hora criticou, Corinthians, o Adilson Dado, deixe seu like, o Pedro, o Cícero Alpo, só faltou o Pedro na seleção, o Aguinaldo Viana, Marquinhos, o Paquetá está fazendo falta, mandava matar a jogada no ataque como adversário, não tenha dúvida, né, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver quem vem, o ligado no Mengão, o horário das lives mudou para as 10 horas, hoje foi só hoje, não só hoje, porque eu tinha um compromisso, amanhã vai ser 6 horas da manhã, viu, o Cícero Lopes, o Azeiro do Norte, Ceará, 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 o Hélder Inodê, Wesley, melhor em que? Não sabe nem lançar a bola, a bola aérea, né, vamos lá, vamos continuar aqui, já somos, vamos ver os likes aqui, pessoal, já somos 407 likes, né, então vamos ver aqui quem é que pode chegar aqui para nos ajudar, né, vamos lá, o Marquinhos Souza, Marquinhos, erro dessa diretoria, deixou o Andréas ir embora, pois é, agora o preço é muito mais alto, mas vamos lá, vamos continuar, continuar aqui, o YouTube deu uma paradinha agora, está nos testando, vamos ver, a Maria Conceição, Marquinhos, você acredita que o Mauro César é flamenguista, ele só fala o Mauro Jogador, o pior é que ele é flamenguista mesmo, aqui, cala, 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 de volta ao PS2, de volta ao PS2, em, der, ender, segundo os, escaltas, não sou eu que estou falando, não entendi aí, o Adilson, faltam 92 likes, para chegar aos 500, pessoal, vamos, nós temos aí 250 pessoas, quem tiver na live aí, e não deixou o like, dá o like aí, para ajudar no canal, para que a gente possa ter esse engajamento aí, não custa nada, é de graça, não dói, né, o Antério Figueiredo, o importante mesmo é que vislumbramos uma retomada da seleção brasileira, e o Dorival vai fazer um excelente trabalho, se a CBF não atrapalha a choro, Cícero Lopes, o que é que você acha da atitude do Gabigol, qual delas, amigo? O Adilson Soldado, salve, 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 salve nação rubro-negra, bom dia, o Cícero Lopes, eu sou flamenguista, admiro muito o jogador Gabigol, o de volta ao PS2, e os escaltas dizem que o Wesley é o quarto melhor lateral, não é só o Scalter não, a imprensa europeia também, o Marquinhos Souza, Marquinhos, que é a reformulação top da seleção, que você é muito boa, né, o Alexandre França, o Alexandre França, like 403, Marquinhos, né, vamos lá, vamos lá, aqui, boa tarde, Adilson Soldado, Viana, salve, valeu, pessoal, lembrando que às 15h15 nós vamos ter outra live, e também amanhã, às 6h da manhã, né, às 6h da manhã nós vamos fazer a live também aqui, tá, vamos ver quem vem agora, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos lá, ao Alexandre França, o Alexandre França, tô tomando meu Danone, pensando no Flamengo, Marquinhos, o ligado do Megão, de volta para o PS2, disse que o Wesley é considerado pelos Scalters o quarto melhor lateral direito do mundo, não, não, pessoal, saiu um ranking aí das maiores promessas na lateral direita, ele tava assim, entre as palmas, William Rodrigues, eu não assisto o Mauro César porque ele é muito dono da verdade, é um morde-a-sopra, isso aí, né, com certeza, beleza, vamos ver, vamos ver, vamos ver, tá se chegando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o YouTube ficou lentinho, nós temos mais 15 minutos agora, pessoal, para a gente terminar essa live aqui, tá, 15 minutinhos para a gente fechar aí, com chave de ouro, mas o YouTube tá, tá devagar agora, hein, quase parando, o Antero Figueiredo, engraçado, todo mundo falando bem do Ender aqui no ano passado, com o Megão todo desarrumado, e mesmo assim, ganhamos de 3 a 0 do Palmeiras, o, deixa eu ver, o William Rodrigues, eu não assisto o Mauro César porque ele é muito dono da verdade, é um morde-a-sopra, o Rodrigo, saudações do time, o Adilson, saudado, Marquinhos, tem alguma notícia de quem vai enfrentar o Nova Iguaçu? A princípio é o time titular, pessoal, a princípio é o time titular, né, ligado no Megão, o Botafogo Feminino venceu o Palmeiras fora de casa, grande resultado, viu, o Marquinhos Souza, Marquinhos, eu achava que o Danilo era ruim, mas ontem com novas caras, ele jogou muito com o Fabrício, mas ele se plantou ali na defesa, né, você via pouco o Danilo passar para o ataque, ligado no Megão, o Flamengo Feminino tá devendo bastante, tá, dois jogos, duas derrotas, e vai pegar agora o Corinthians, o Jair Monteiro, um ótimo domingo-amigo, o Leão Indas Bonifácio, Marquinhos, bom dia, chegando e amassando o like, põe o forrozinho, vou bom, Marisete Rossi, Fabrício Bruno, Carolina, vai, o Eric Souza, Marquinhos, ontem conseguimos perceber a diferença do futebol brasileiro para o europeu, o Fabrício Bruno parecia uma criança jogando contra os adultos totalmente perdido em campo, concorda? Não, Fabrício Bruno perdido em campo? Concordo, não. o Cícero Lopes, você conhece a arena, Romeirão, conheço, conheço sim, depois da reforma também, o Mário César, o que tem a ver, que o Gabriel, o que tem a ver, peraí, o que tem a ver, o Gabriel, parabéns ao En, nada, o Antero Figueiredo, esse ano, é tudo nosso, e quero ver a mídia, a mídia pôde chorar, pois não tem o que fazer, para, para nos parar, ou a Marilene Martins, vamos dar o like pessoal, para ajudar, a, a chegar, os 500 likes, Marquinhos faz um trabalho muito legal, valeu, a Marisete, oi Marilene, o amigo do Queiroz, time titular para o primeiro jogo, tentar mudar logo o Carioca, e time titular na Libertadores, segundo jogo, um time mais alternado, pode ser, o Edvaldo, Bastos Queiroz, Marquinhos, o primeiro jogo na final, do Cariocão, o Flávio jogará com o time, eu acho que é titular, o deixe os seus likes, o ligado no Mengão, é amanhã, que vão resolver a situação do Gabriel, é amanhã, a partir das 14 horas, vai ser retomado, o julgamento do Gabriel, né, deixa eu ver, vamos lá, o Antero Figueiredo, Fabrício Bruno perdido, onde, tirando bola de onde, deixando, tudo, apavorado, perdido onde estava lá, pessoal, é isso aí, né, nós vamos ficando por aqui, lembrando que nós vamos ter live 15h15, e vamos ter live também às 6h da manhã, amanhã, amanhã não teremos o vídeo, já que vamos ter a live, não vai ter o vídeo, tá, botem o nome aí para me dizer o nome de vocês, prestigiando vocês, Marisete Vieira de Moura, Marilene Martins, estão todas aí na live, né, vamos lá, o Alexandre França, meu amigo, Xande Flar, lá de Poções da Maria, Eric Souza, eu evito assistir partidas do Vinícius Júnior e do Paquetá, Alexandre França, Antônio Norato, quem mais, quem mais, o Marquinho Souza, o Eduardo Aquino, vamos lá, já tem, deu um tempinho, vamos, vamos lá, Eduardo Aquino, Marisete Vieira de Moura, tchau, tchau Marisete, o Alexandre França, o Douglas de Teresina, Roberto Caldeira, Zé Paulo Pereira, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê, cadê, vamos lá, o Adilson Soldado, Antero Figueiredo, o Júnior Santos, Marilene Martins, bom pessoal, são esses aí os amigos que estão aqui nos prestigiando, e a gente novamente diz que teremos live às 15h15 aqui no canal, e também amanhã teremos live às 6h da manhã, tá bom? Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele, saudações, até de tarde, hein pessoal, não faltem. Alô, nação, eu também estou aqui, no canal do meu amigo, Marquinhos Flassunção, o rei da informação, deixe seu like, o homem é bom, o homem é espetacular, o homem é espetacular, não fica triste não, não fica triste não, já que deixou chegar, aguenta o mengão, deixa o dedo do like, deixa o dedo na sanfona, eu deixo o dedo na sanfona, e isso aqui é o caminho, amém. Fiquem todos com Deus,